requerimento de mesa que está na pauta, requerimento que chegue à comissão. Então, nós faremos primeiro esta etapa. Então, nós vamos votar algumas questões. Na sequência, a gente compõe a nossa mesa de debates e aí seguimos, pelo tempo que for necessário, a nossa audiência pública. Só para explicar um pouco, porque a gente está fazendo a nossa audiência dentro da reunião ordinária semanal que nós temos na nossa comissão de educação. Está bem? Está bem, Betão? A gente vota tudo. Cadê o meu requerimento? E também terá plenário. Então, se algum deputado eventualmente faltar, se ausentar aqui é em função disso, está bem? Porque tem votação no plenário, a gente vai se dividindo para conduzir os trabalhos. A número regimental, declaro aberta a 11ª reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados e a deputada façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a rescisão unilateral de contrato com a empresa TBI Segurança, responsável pela vigilância das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Estado da Educação, anunciada pelo governador do Estado. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de Lei nº 2.522, de 2015, no primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de Lei nº 2.232, de 2019, no primeiro turno, deputado professor Cleiton. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu tenho que ler o relatório? Projeto de Lei nº 4.796, de 2017, turno único, da denominação à escola estadual situada no bairro Riacho da Mata, no município de Sarzedo. Os autores do projeto de lei são o deputado estadual, à época, Rogério Correia, e a deputada estadual, Marília Campos. Parecer pela aprovação com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, a relatora é a deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, o projeto... Eu tenho que fazer assim? Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, por sua vez, respondam sim, não, ou em branco, conforme queiram votar. Se querem votar a favor sim, contra, não, ou em branco. Como vota o deputado professor Cleiton? Sim. Como vota o deputado professor Betão? Sim. Deputada Beatriz Serqueira vota sim. Aprovado o projeto. Agora nós vamos votar, pela ordem do dia, em continuidade, os requerimentos constantes na pauta. Requerimento 1014, turno único. Requer seja encaminhado à diretoria executiva da Vale, pedido de providências para que promova a imediata construção da escola municipal do terreno indicado pela Prefeitura de Nova Lima, de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1033, em turno único, de autoria do deputado sargento Rodrigues. Requer seja formulado o voto de congratulações com o senhor Acialvis dos Santos, pelos relevantes serviços prestados à frente da diretoria da Escola Estadual Ordem e Progresso, do deputado sargento Rodrigues. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo à presidência dos trabalhos, ao deputado professor Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, pedido de providência para a regulização imediata do pagamento dos aluguéis em atraso do prédio utilizado pela Superintendência Regional de Ensino de Barbacena. Requerimento 1041, barra 2019, turno único. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1042, 2019, também da deputada Beatriz Serqueira, requer providências para o início imediato do processo de reforma da Escola Estadual de Indaiá, localizada no distrito de Baixa Quente, em Minas Novas. Os deputados e deputadas... O deputado e deputada que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 1043, barra 2019, pedido de providência para o início imediato do processo de reforma da Escola Estadual de Antônio Ferreira, localizada no município de Franciscópolis. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento 1046, barra 2019, pedido de providências com vistas ao início imediato do processo de reforma da Escola Estadual Emílio Moura, localizada no município de Munhoz. Os deputados e a deputada que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a palavra à presidente Beatriz Serqueira. Requerimento de autoria do deputado Douglas Melo, requerimento 1054, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de providências para o pagamento do saldo de férias-prêmio convertido em espécie aos profissionais aposentados da educação de Minas Gerais. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada estadual Leninha, requerimento 1097, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado ao governador do Estado, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, a Secretaria de Estado da Fazenda, a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, pedido de providências para a manutenção pelo Estado do transporte dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, do Campo Sede, em Montes Claros, para outros campos. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1081, do deputado estadual Douglas Melo, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para o pagamento do saldo de férias-prêmio convertido em espécie aos profissionais aposentados da educação que tenham o direito de recebê-los. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Requerimento 1141, de 2019. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SEDECTS, pedido de providências para retomar o transporte dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, que residem no município de Montes Claros e lecionam no Campos de Pirapora, da referida instituição. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1142, de autoria do deputado estadual, professor Wendel Mesquita. Reche quer que seja formulado o voto de congratulações com a Escola Estadual Irmã Maria, em Bom Despacho, pelo cinquentenário da sua fundação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, de requerimento 1159, de 2019. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Instituto... Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Instituto Laticínios Cândido Tostes, vinculado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais pelos 84 anos de sua criação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência... Não. Passo não. Espera aí. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado professor Betão. Requerimento de comissão 2335, barra 2019, da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para que seja concedido ao educador, pedagogo e filósofo Paulo Freire, o título de cidadão honorário pós-morto do Estado de Minas Gerais. Então, os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento também da professora Beatriz Serqueira, e deputada, seja formulado voto de congratulações com Dinei Lenon de Paulo, diretor da Escola Estadual Davi Campista, localizado no município de Poste Caldas, por reconhecimento do seu excelente trabalho como diretor da escola, que tem indicadores do PROEB em língua portuguesa e matemática, acima da média nacional e da média do Estado de Minas Gerais. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a Dinei Lenon de Paulo, diretor da Escola Estadual Davi Campista, na rua Mato Grosso, número 110, centro Poços de Caldas. Deputado e deputado concordam, os deputados e as deputadas concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Também da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à amostra do Dia Nacional de Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa, do Estado de Minas Gerais e no município de Belo Horizonte, para acompanhar as atividades, que têm por objetivo reforçar a importância da ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. Os deputados e os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Da deputada Beatriz Serqueira, deputado Fernando Pacheco, do deputado professor Clayton, é um requerimento que seja realizada a audiência pública para... E eu também, deputado Betão, que seja realizada a audiência pública para debater as formas de inibir o fenômeno das fake news, considerando seus impactos na soberania popular, no exercício da cidadania e a sua interferência na democracia brasileira, bem como a importância da educação como a ferramenta mais eficaz contra a confusão causada pelas notícias falsas e na relativização das verdades. Os deputados e deputadas que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra aqui para a presidente Beatriz Serqueira. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro, requer que seja agendada a reunião desta comissão para entrega do voto de congratulações ao Colégio São José, na pessoa da sua diretora, professora Nilda Franco de Paiva, oriundo do requerimento apresentado nesta casa pelos 120 anos da sua fundação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. O requerimento do deputado Dalmo Tramonte requer que sejam formulados votos de congratulações com o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, doutor Tarso de Coimbra, do município de Poços de Caldas, pela comemoração dos seus 60 anos. Requer ainda que seja dada ciência desta manifestação à senhora Flávia Vivaldi, secretária de Educação, na Avenida Francisco Salles, Poços de Caldas. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu queria fazer um requerimento da comissão para que nós possamos fazer uma audiência com convidados para a entrega dessas congratulações, para que nós possamos capitalizar. Requerimento de autoria dos deputados, Beatriz Serqueira, professor Clayton e professor Betão, para a realização de audiência de convidados para a entrega das congratulações e homenagens já aprovadas por esta comissão de educação. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convidamos Ademir Júnior Monteiro, assessor parlamentar da Câmara Municipal de Alfenas. Também convidamos o vereador Padre Valdemir da Câmara Municipal de Alfenas para compor a mesa. A gente pode bater palmas para o pessoal que está comprando a mesa, se vocês quiserem. Essas foram as palmas mais espontâneas do mundo. Podemos bater palmas. Mas é porque eles estão vindo, os demais já estão compondo a mesa. Também já está aqui conosco, compondo a mesa, representando a secretária de Estado, Júlia Figueiredo. O secretário adjunto é Delvis Rosa Luna. Também conosco, já compondo a mesa, representante dos vigilantes das escolas do Estado de Minas Gerais, Flávio Alberto do Nascimento. O Edilson Silva Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Minas Gerais. Todos esses aqui estão faltados? O restante? Deve estar, não é? Está chegando. Eu gosto do meu verdadeiro, professora, primária, gosto de papel. Eu te passo a palavra agora. Antes de passar a palavra... Antes de passar a palavra para o autor do requerimento que deu origem a essa nossa audiência pública, eu quero passar a palavra para o deputado professor Cleiton. Aí você introduz, fale e a gente passa para os deputados. Pessoal, bom dia. Bom dia, querida presidente, deputado Beatriz Serqueira, nosso vice-presidente da comissão, deputado Betão, a todos aqueles... Coronel Santo também que acaba de chegar, a todos aqueles que estão nessa mesa, aos nossos guerreiros vigilantes, que mais uma vez se encontram aqui nessa casa. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente e, como comissão de educação, nós não poderíamos nos furtar de trazermos aqui uma pequena apresentação acerca desse dia. É um dia de reflexão muito importante, ainda mais no momento em que nós nos encontramos. Então, o Ademir Júnior, que está aqui, que é assessor parlamentar da Câmara de Alfenas, e o padre Valder Milson, que é vereador em Alfenas, eles vão fazer uma breve apresentação de um projeto, antes de nós irmos para a audiência que foi requerida pelo professor Betão, um projeto de meio ambiente nas escolas, um projeto de desenvolvimento sustentável, que tem sido exaustivamente trabalhado no município de Alfenas e também no sul de Minas. Então, gostaria de convidar o Ademir para a sua apresentação e, depois, nós vamos partir para o debate, mais uma vez, tão importante para se discutir essa questão do trabalho de vocês, vigilantes, para que, mais uma vez, essa comissão possa lutar a favor do retorno dos senhores e das senhoras, onde nunca deveriam ter saído. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Cumprimento aqui a presidente Beatriz. Cumprimento em nome da mesa o professor Clayton, no qual nos honra muito com o convite, no qual agradeço muito o professor, juntamente à sua equipe, e à equipe aqui também da mesa de trabalhos. Muito obrigado por esse espaço. O professor Clayton, que sempre ali, trabalha muito nessas questões educacionais e conheceu um pouco do projeto. E o nosso intuito é mostrar, mesmo diante das dificuldades que os municípios têm hoje pelas questões orçamentárias e financeiras, que é possível desenvolver projetos, principalmente na questão ambiental, no qual, exaustivamente, essa mesa aqui tem falado muito sobre as questões de ciência, inovação, tecnologia, no qual tem uma bandeira muito deliberada nesta mesa, nesta comissão, no qual também é o saúdo pela metodologia, pela forma que essa comissão tem empenhado para abrir espaço cada vez mais no papel democrático. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, vou passar para vocês um pouco sobre o que desenvolvemos ali no nosso município de Alfenas. Na primeira parte, a gente desenvolve, nós estamos na segunda campanha do projeto Descarte de Lâmpadas. Para quem não sabe, a questão das lâmpadas é um problema seríssimo com a questão do teor poluente que ela tem. Então, para vocês entenderem como é o problema que isso refere à questão das lâmpadas, eu coloquei ali para vocês a constituição das lâmpadas fluorescentes, que é formada por vidro, plástico, poeira fosforo e vapor de mercúrio. E os elementos mais comuns que compõem a poeira fosfora são o alumínio, o chumbo, o manganês, o antimônio, o cobre, o mercúrio, o níquel. Devido a essa composição, o final da vida útil traz-se de um resíduo sólido perigoso. Dados preocupantes para o nosso país. Para os senhores terem uma ideia, no ano todo, no mundo, são produzidos mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. No Brasil, são mais de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes descartadas anualmente. E apenas 6% das lâmpadas fluorescentes são destinadas corretamente. Isso são dados do Greenpeace, que é a organização que atua nas causas ambientais e internacionais. Esse encarte que os senhores estão vendo na tela são referentes às campanhas que nós desenvolvemos, tanto do lixo eletrônico, que depois o parlamentar e o vereador Padre Valdemirso irá debruçar sobre o assunto com vocês, e também o descarte de lâmpadas, que é um projeto pioneiro nessa questão. Uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar aqui, junto à comissão, é que a importância da questão da pesquisa e inovação, como a mesa, tanto a Finco, defende, é essa questão junto com a... No caso, na qual o aluno, Ana Caroline, que desenvolveu, junto com a FAPEMIG, uma pesquisa sobre a questão do problema que as lâmpadas oferecem os riscos para a população. Esse é um projeto que foi desenvolvido na universidade, na Unifena, junto com a professora, a doutora Sandra Reimondi, que está ao lado da foto, e onde desenvolvemos isso em parceria com esse estudo. Então, a gente destaca a importância que tem a questão dos estudos acadêmicos junto à questão dos problemas que assolam o nosso país, no caso, o município. Ela que era a nossa estagiária na época da Câmara, e fizemos essa junção de pesquisa científica, junto também com o trabalho que, no nosso gabinete, nós estávamos desenvolvendo para poder formar uma metodologia para poder conseguir fazer o descarte de lâmpadas. Para vocês terem uma ideia, como que funciona? Nós colocamos dois pontos de coletas, ambos nas universidades, um na Unifenas e um na Universidade Federal de Alfenas. Esses pontos de coleta ficam durante, no caso, estão durante a Semana do Meio Ambiente, até o dia 7, ela vai ter um ponto de coleta, onde a população pode descartar a sua lâmpada nesses locais, onde tem as equipes, que são alunos das universidades, que trabalham em parceria conosco, sem custo nenhum. Porque, muitos não devem saber, mas o resíduo da lâmpada, ela gera um custo unitário de, em média, R$ 0,75 por unidade e, tanificada, R$ 3,00 o quilo. Então, ela é um custo muito grande. Muitas vezes, os municípios não têm condições de fazer isso, fazer um trabalho nesse sentido. Então, por isso que nós começamos a desenvolver essa metodologia, juntamente com o Fundo Municipal, no qual também eu destaco o Ministério Público, nosso parceiro, pelo doutor Fernando, no município de Alfenas, onde esse recurso ele é destinado para uma dessas ações para custear a questão do descarte de lâmpadas da população, no caso, do município. Este é um vídeo, rapidamente, para vocês verem como que a empresa faz o descarte. ...em todas as etapas de processamento ecologicamente correto de lâmpadas queimadas. Após a coleta pela unidade móvel Naturales Minas, com total segurança e sem risco de quebras, subprodutos como pó fosfórico e o mercúrio recebem a destinação correta, enquanto o alumínio e o vidro são reaproveitados. Então, este é um... Despejo rapidamente. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, nós conseguimos receber 456 unidades de lâmpadas. Foi um projeto piloto que nós desenvolvemos. E para mostrar a metodologia, como que é importante para fazer este processo. Eles tiram o gás do recipiente da lâmpada e fazem o processo de trituração. Para vocês terem uma ideia, uma parte dessa questão do vidro é feita o verniz do porcelanato. E este gás é reaproveitado depois. É um processo de armazenamento e depois para poder fazer a logística. Tudo seguindo todas as orientações ambientais. Este é o certificado onde a gente mostra que realmente foi feito seguindo todas as normas ambientais. essa seria a minha fala de detrimento do projeto. E eu passo agora para o vereador Padre Valdemir para mostrar para vocês o outro eixo que nós desenvolvemos que é o projeto do lixo eletrônico. Bom dia a todos. Eu quero saudar à mesa a deputada Beatriz, o deputado professor Betão, o professor Creito, nosso parceiro, o professor Coronel Sandro. Nós, primeiramente, eu acho, deste Dia Mundial do Meio Ambiente, dentro dessa Comissão de Educação, não podemos deixar de prestar uma homenagem a todos aqueles que trabalham pela luta do meio ambiente em nosso país. Que, acima de tudo, é a intenção de salvar vidas. Não é apenas cuidar da árvore, da água, mas é cuidar do ser humano. Então, o meio ambiente é uma luta muito grande que parte principalmente da questão da educação. E nosso trabalho, ele visa isso, cuidar das nossas crianças para que nossas crianças nos ajudem a cuidar do meio ambiente. E o meio ambiente é uma política pública, mas ela principalmente trabalha de voluntários. Por isso, a gente também saúda todos aqueles voluntários espalhados pelas Minas Gerais, pelo Brasil, que fazem esse trabalho de lutar na luta do meio ambiente. Nós já estamos na quinta campanha do descarte do lixo eletrônico. É um momento que nós buscamos fazer algo de concreto. Sempre se fala muito em trabalhos, mas, às vezes, não faz algo de concreto. Então, o descarte do lixo eletrônico é algo que nós implantamos na nossa cidade, e hoje já está se espalhando, e tem bastante coisa acontecendo. Vou mostrar um pouquinho para vocês, aquele que nós estamos, nós fizemos a quarta campanha, onde nós temos aí toda a nossa preocupação inicial era fazer algo de concreto, era buscar, mostrar para a cidade que era possível fazer isso. Nós tínhamos a preocupação do lixo espalhado na cidade, do lixo eletrônico, que não tinha como fazer, e nós nos preocupamos, e aí entra a questão da educação, onde buscamos mostrar, fazer algo que a população tomasse consciência de não jogar esse lixo eletrônico no lixo comum, porque, ao jogar o lixo eletrônico no lixo comum, causa bastante poluição e grande mal para toda a sociedade. Então, guardar esse lixo, então, a gente fez a consciência que era preciso, pelo menos uma vez por ano, esse é o nosso trabalho, nós fazemos essa campanha. Então, a população vai aprendendo que, ao guardar esse lixo, eles sabem que uma vez por ano vai passar a campanha, e aí sim acontece o descarte de forma adequada. E como a gente faz isso? Aí a gente trabalha principalmente com as nossas crianças. Hoje, ela tem um grande envolvimento de toda a sociedade, nos orgulha bastante hoje um projeto que começou apenas com uma campanha, hoje mobiliza as duas universidades da nossa cidade, a Unifal, o MG e a Unifenas, e também as escolas particulares. Aí nós estamos mostrando a abertura na Câmara, hoje, para vocês terem uma ideia, mais de 80 alunos das universidades trabalham. E para eles é importante, porque para eles também ganham horas, eles precisam de horas escolares, então, a forma também de que nós estamos contribuindo com os alunos na sua formação, além do próprio aprendizado da questão do meio ambiente, que é fundamental para eles. A gente faz, então, a abertura oficial, e a gente trabalha na divulgação, nas escolas. Então, a gente trabalha com as crianças. Estão vendo aí as fotos, as crianças sendo orientadas, sendo trabalhadas, porque nós acreditamos que as crianças, quando elas chegam em casa, e nós temos vários relatos disso, as próprias crianças se tornam fiscais. Já não deixa mais o pai e a mãe jogar uma televisão no lixo comum, não deixa jogar lá o celular, uma bateria, uma pilha, ela aprende, e a criança que aprende ela se torna a principal distribuidora, a principal voluntária desse nosso trabalho. Então, é muito importante, a gente trabalha com as nossas escolas, e aí, para você ter uma ideia, nós praticamente hoje atingimos quase toda a cidade. Nossa cidade, Alfen, nós temos 25 escolas, 22 escolas, tanto municipais como estaduais, como particulares, elas estão envolvidas, além das duas universidades. Nós trabalhamos com elas nessa semana agora, que antecedeu, nós estamos trabalhando nessas escolas, estão fazendo esse trabalho lá, nesses dias, todas elas estão envolvidas, e aí a gente faz uma gincana nas escolas para ser um incentivo. As escolas arrecadas a mais ganham um prêmio, e a gente faz a distribuição, então, com a premiação, de acordo com a arrecadação, e aí a escola, a gente oferece aí o trabalho com eles. Vocês estão vendo aí algumas fotos onde as crianças estão fazendo o serviço, elas vão atrás, a pessoa guarda, o serviço de eletrônica da cidade, aprenderam que não mais descartam, já tiveram essa consciência, já têm essa consciência, elas guardam esse lixo lá com elas, e aí eles veem as crianças secadas, e é uma verdadeira competição. Além disso, hoje nós temos projetos de trabalho robótico na cidade, então, esse material arrecadado é aproveitado para esses trabalhos contínuos também na escola, e outros projetos que existem. Então, a gente está fazendo a verdadeira integração. Este lá na Unifal, na universidade, tem um ponto de coleta, são três pontos de coleta, fora as escolas, que é a Câmara Municipal, a Unifal e a Unifenas. Do lado, é um vereador lá de São Sebastião do Paraíso, e, graças a Deus, a ideia, a coisa boa vai repercutindo. Então, a vereadora de São Sebastião do Paraíso também já fez, hoje, lá em Botelhos, já é um projeto de lei, o vereador Adilson já fez esse projeto lá, baseado no nosso projeto. A cidade de Alterosa, a cidade de Visa Nova, faz a partir da nossa cidade, recada e traz para a nossa cidade. A cidade de Campo Belo também já está desenvolvendo justamente com a Unifenas, lá de Campo Belo, esse trabalho. Então, a gente começou um trabalho e hoje está espalhando ali a nível regional com a consciência ecológica e a consciência ambiental onde é feito. Aí está o material. Só para ter uma ideia de quantidade, da Adilfenas, que tem 80 mil habitantes, nós arrecadamos, na última campanha, seis toneladas. Então, nós já tiramos das quatro primeiras campanhas 17 toneladas de lixo eletrônico. Vocês podem imaginar o bem presente, então, nesse dia do meio ambiente, eu digo que é um presente que nós estamos dando de concreto para o meio ambiente. Podemos plantar árvores, como também tem outros projetos da cidade, faz para plantar árvores, mas você tirar o lixo poluidor do meio ambiente e fazê-lo de forma adequada à sua reciclagem, é um presente também que a nossa cidade dá para o meio ambiente. Então, nessas primeiras quatro campanhas, já foram 17 toneladas de lixo eletrônico que nós tiramos. Nós certificamos as escolas, então, como dizemos, a gente faz uma premiação, faz uma gincana com as escolas, que é a mais recada, baseada naquela nossa coleta, e a gente faz prêmios. Então, a gente dá para as escolas prêmios. Quais prêmios? Prêmios ligados com a ecologia, visita a zoológicos, visita a hidrelétrica de furnas. Então, as crianças das escolas que mais recadaram, eles vão, e isso é uma forma de incentivo, você precisa incentivar as crianças e também criar uma consciência ambiental. Além dessa questão ambiental, além da questão educacional que a gente faz na campanha, esse material do lixo eletrônico, ele tem um ativo e a gente reverte isso em cenas básicas. Para vocês verem, aquilo que é jogar no meio ambiente, que polui o meio ambiente, que estraga o meio ambiente, ele pode ser revertido em vida. Nós já recadamos, a intenção não é recadar a cesta básica, mas é um símbolo, é para mostrar para as pessoas, olha, o lixo que você joga fora, que você polui o meio ambiente, ele pode ser transformado em vida. Nós recadamos nessas campanhas 27 cestas básicas que a gente doa para os vicentinos, que é uma entidade que já faz um trabalho bonito na cidade, e eles distribuem para as famílias mais carentes. Então, aquele lixo que polui, aquele lixo que estraga o meio ambiente, é transformado em alimento para as famílias carentes. Então, é um trabalho realmente bem interessante, onde a gente busca fazer isso. Além disso, a gente faz o trabalho com os universitários, sempre fazendo aí também audiências, encontros com eles, nessa consciência toda que a gente busca fazer da melhor forma. Tem reportagem da televisão, não vou mostrar a reportagem, mas só vou ser que ganha um destaque aí, onde vai buscando toda uma repercussão a nível regional, e isso vai espalhando e essa nossa alegria fazer um trabalho na universidade e também já tendo aí todo um trabalho grande que está sendo feito. Então, aí estão os cartazes, a gente informa toda a população, a gente faz um trabalho também de consciência nas ruas. A gente, então, agradece a todos, agradece o professor Creito, agradece a mesa, a presidente, o professor Beatriz, o professor Betão, o coronel, e todos aqueles aí que estão presentes, agradeço a todos vocês. nós vamos deixar com a mesa um brinde, uma cesta com produtos ecológicos que nós fazemos lá, nós premiamos, justamente com o nosso fundo municipal, a gente faz lá uma premiação, dá às pessoas que participam do nosso trabalho um brinde para eles, estamos trazendo esse brinde para vocês, agradecer a oportunidade, e a gente espera que essas boas coisas se espalhem. Essa é a questão que a gente consegue hoje na inovação pública, Beatriz, deputada Beatriz, a grande dificuldade é recurso financeiro. As feituras, todos os dias, não têm recurso para fazer, a gente consegue fazer uma campanha sem gastar nada e ainda trazer algo de positivo que é uma cesta básica para a população. Você não gasta recurso e a cidade tira o lixo da cidade, descarte de forma adequada, então, o que falta, às vezes, é mobilização. Então, acho que nós estamos aqui hoje para dizer nessa casa e para espalhar essa ideia, estamos abertos aí para trazer as ideias para quem se interessar, para espalhar isso, o importante é divulgar as coisas boas, essa é a nossa intenção, divulgação das coisas boas, para mostrar que a gente consegue fazer algo de bem para o meio ambiente sem custo para a sociedade. Hoje, a sociedade toda é mobilizada, todos os entes estão mobilizados e a gente faz isso. Muito obrigado a todos, bom dia e um bom sorte na luta de vocês, dos vigilantes. Obrigada. Muito obrigada. senhores engrandeceram a nossa reunião da nossa comissão de educação, porque, além de debater um assunto essencial, que é a questão da segurança nas escolas e o direito ao emprego, porque uma coisa está conectada à outra, nós também tivemos a oportunidade de fazer um momento em relação ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, eu vou passar novamente a palavra para o professor Cleiton, para ele fechar essa etapa e, na sequência, nós daremos continuidade. Eu passo a palavra para o professor Betão. Só para agradecer a presença do Ademir, do padre Valdenilson e dizer que nós vamos transformar essa ideia em um projeto de lei estadual. E, nesse Dia do Meio Ambiente, não poderia deixar também de mencionar aqui algumas palavras escritas pelo Papa Francisco na Laudato Si, quando ele diz que a crise ecológica é um apelo à conversão interior. Hoje, nós não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que é o que foi feito na apresentação, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres. E, hoje, nessa audiência de uma forma especial, nós queremos ouvir o grito daqueles que não querem ficar sem o seu emprego. Obrigado. Muito obrigada, professor Clayton. Então, agora, imediatamente, eu passo a palavra ao autor do nosso requerimento, que deu origem a esta audiência pública, para que ele traga todo o debate e suas considerações. Deputado, professor Betão. Obrigado, Beatriz. Só antes, mostrar aqui o presente que nós recebemos, que eu achei muito interessante, parabenizar aqui o vereador e o assessor, o vereador, que é feito com coco, a casca de coco, reciclagem, e, no caso do lápis, depois que você acabar de apontá-lo, você vai plantar e vai nascer um pé de almeirão. Interessante o projeto. Parabéns, vamos estar utilizando ele aqui. Pessoal, bom dia, então, a todos e todas. Eu vou procurar ser breve para a gente poder dar andamento aqui na nossa audiência pública, porque essa audiência, eu diria que esses quatro deputados que aqui estão, o coronel Sandro, eu, o professor Cleiton, a professora Beatriz, nós chegamos aqui na Assembleia em 1º de fevereiro, já com o mês do governo Zema em andamento, e, logo depois, nos deparamos já com vários cortes em diversos setores, principalmente na área de educação. Falava da questão da escola integral, que a Assembleia conseguiu reverter em parte, e, a partir de março, diuturnamente, com a presença aqui na Assembleia dos vigilantes, que foram dispensados, 653 vigilantes, que se revezam aqui na Assembleia Legislativa, tentando cavar um espaço para poder falar a respeito da situação que estão vivendo. Foram, estão sendo sumariamente demitidos em função do corte que o governo fez, o governo estadual fez, nas escolas com vulnerabilidade que tinham esses trabalhadores a partir de um contrato com uma empresa de segurança. De lá para cá, nós já fizemos uma audiência, os vigilantes estão sempre presentes nas comissões de educação ou outro tipo de comissão que tenha algum assunto referente à situação em que possam ser convidados a estar falando. Eu percebi, e acredito que essa seja também a percepção dos outros deputados, que não há um diálogo por parte do governo do Estado com relação à dispensa desses trabalhadores. Aliás, é até difícil entrar lá na cidade administrativa para fazer qualquer protesto. O protesto acaba ficando muito aqui na Assembleia. Aquilo foi construído de tal forma que os trabalhadores não têm muito acesso. O governo, por sua vez, ontem, através do seu líder aqui na Assembleia, ele divulgou alguns dados que, com a economia de 5 milhões e alguma coisa que está sendo feita com a dispensa desse contrato com a empresa, com a TBI, conseguiu dar um aporte de aproximadamente 21 milhões de reais para as escolas que precisam de reforma. Me estranha, no entanto, que no orçamento, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está sendo enviada aqui, que chegou na Assembleia Legislativa de 2020, mantém-se um gasto, por exemplo, com o Mineirão de 138 milhões de reais, praticamente mantendo o que já vinha sendo gasto. Que é meio contraditório com a discussão que nós estamos vivendo. Nós estamos falando entre empregos e manutenção do Mineirão, que, apesar que seja importante, mas é um número alto, professor Cleito. Nós convidamos aqui também, além dos representantes que já vêm participando das nossas audiências, nós convidamos também aqui hoje que a gente gostaria de ouvir, que é o representante do Sindicato dos Vigilantes, eu agradeço pela presença, o Edilson, 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 que é o presidente do Sindicato dos Vigilantes, e também chamamos a diretora do setor jurídico da TBI também, da empresa. Porque eu também gostaria de saber, professor Cleito, coronel Sandro e professora Beatriz, como que é a relação também da empresa. Porque lá na minha terra, em Juiz de Fora, enquanto eu era vereador, tinha um problema muito grande de empresas que se formavam em função de uma demanda do Estado, então é uma empresa de segurança, ela se forma e se acabar o contrato, acabou os empregos também, não tem aonde realocar. Se por acaso o Estado ou a Prefeitura não pagar, ele também não paga. então era interessante a gente ouvir se esses empregos também não poderiam ser mantidos, as pessoas serem realocadas para outras áreas com que a empresa trabalha. Pelo que eu estou entendendo até agora, não é isso, ela está demitindo mesmo as pessoas das escolas. Mas não compareceram, não é, Beatriz? Ela não compareceu. Às vezes chega ainda. Às vezes ainda chega. Seria importante ouvi-las também. Então, presidente, eu vou, acho que é melhor a gente passar a ouvir, eu acho que o governo tem dialogado pouco, os trabalhadores continuam na mesma situação, já se completam três, quatro meses nesse quadro. O relatório que eu ouvi é do Flávio, que está sempre acompanhando a gente aqui nessas discussões, as pessoas, muitos já estão pegando as suas cartas de aviso prévio, de demissão. então, acho que era importante ouvir as pessoas mais uma vez e ver o que nós, a Assembleia, que apesar de não ter o poder da caneta, de estar resolvendo esse processo na caneta, mas o que mais um pouco nós podemos ajudar aqui, além de só realizar as audiências públicas e dos requerimentos que nós já fizemos aos montes aqui com relação a essa questão. Então, deputada Beatriz Sequeira, vamos dar a palavra ao público, aos nossos convidados aqui, aos deputados que estão presentes para a gente poder fazer esse debate. Eu paro por aqui para a gente poder ouvir o pessoal. Obrigado. Obrigada, deputado Betão. Antes, deputado, eu quero registrar porque essa é uma reunião, todas as reuniões da Casa têm uma participação interativa, ou seja, mesmo que não esteja ao vivo na TV Assembleia, momento onde tem alguma outra agenda ou votação em plenário, como eu havia explicado, todas as pessoas podem acompanhar pelo site da Assembleia, pelo canal do YouTube, e nós já recebemos aqui uma demanda que é pertinente à Secretaria de Estado da Educação, que é sobre educação integral, integrada. A gente ainda não teve respostas sobre o número de contratações para as pessoas entenderem no processo de inscrição para a contratação, as pessoas fazem a opção. E todo mundo que fez a opção por educação integral, integrada, ou a maioria, hoje está desempregada, porque o programa começou muito aquém do que era ao término de 2018. E, de fato, toda reunião da nossa comissão, essa demanda chega. Semana passada tinham professores inscritos e estavam desempregados nos buscando. Então, caso o secretário adjunto possa também falar, porque é uma demanda da nossa comissão, com várias questões apresentadas, a participante que nos trouxe as questões, inclusive, nos pede para ir ao Ministério Público. Quero informar que nós já fomos ao Ministério Público. O professor Cleiton agendou uma reunião e tive a oportunidade de ir com ele. Então, é uma demanda que também está no Ministério Público. Então, vou te passar, caso eu possa responder. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, também a palavra para o deputado estadual Coronel Sandro. Bom dia, presidente, deputada Beatriz Serqueira, bom dia, caro deputado Betão, professor Cleiton, demais convidados aqui presentes, meus amigos vigilantes, estão sempre vigilantes aqui na Assembleia, sempre um prazer falar com vocês e recebê-los aqui. Eu só quero inicialmente cumprimentar o pessoal de Alfenas que está aqui presente e agradecer pelo souvenir aqui e o lápis que nasce o negócio do Almeirão aqui, não é, Betão? Vou plantar. E eu fico muito feliz que as pessoas sejam sensibilizadas com essas causas ambientais. Eu defendo o meio ambiente de uma forma diferente, que talvez aqueles que estejam mais envolvidos na causa, mas todo trabalho tem valor e muito valor. Podem sempre contar comigo aqui em relação a isso. Eu pedi para me manifestar primeiro porque essa causa que nos une aqui em relação aos vigilantes, ela é muito importante e eu tenho acompanhado a luta e a presença deles aqui na Assembleia Legislativa buscando uma solução para essa demanda. Desde o início, a minha conversa é sempre muito racional e sem procurar iludi-los que acontece muito isso aqui. A gente está se esforçando, vocês veem que toda semana tem algum movimento em relação a isso, mas a gente encontra dificuldades para fazer com que o governo reavalie essa situação. o pedido do deputado Betão para ouvi-los e também ouvir a empresa poderia trazer uma luz a mais a esse debate que, infelizmente, eu acho que nós não teremos porque a empresa não mandou, não veio representante. É o que é lamentável, deveria ter vindo, porque eu vejo aqui todos vocês aqui se empenhando para recuperar o emprego e a dignidade e a empresa que é detentora do contrato não vem aqui para cuidar de vocês e foi convidada. Então, fica aqui a minha manifestação de descontentamento com essa empresa que não respeitou vocês, que não respeitou o convite da Assembleia Legislativa para vir aqui debater conosco uma alternativa para a situação de vocês. Dito isso, eu gostaria de reafirmar mais uma vez que a questão de segurança nas escolas é uma preocupação nossa e a presença de vocês dentro dos educandários contribui muito para isso, não só na questão patrimonial, mas também na proteção das pessoas que estão lá dentro, discentes, docentes e a comunidade escolar no entorno e que nós temos que encontrar uma solução e essa solução eu acho que ela vai atender à coletividade se ela for conduzida de forma que se restabeleçam os vigilantes no interior dos educandários, sejam através dessa empresa ou não. Porque agora o que eu menos estou preocupado é com essa empresa, para ser sincero com vocês, viu? Porque depois dessa falta de responsabilidade, de descaso com vocês, eu sei lá se essa empresa seria mais indicada para voltar a prestar esse serviço ao Estado de Minas Gerais. e assim a gente vai conduzindo aqui os debates. Eu pedi para me manifestar antes, antes até de ouvir os convidados, que eu tenho um outro compromisso, mas sempre quando tem algo envolvendo vocês eu faço questão de participar para deixar bem claro que eu estou participando, estou junto na busca de uma solução que restabeleça o emprego de vocês, que devolva dignidade às suas famílias. Podem sempre contar comigo. Então tenha um bom dia, deputado Betão, parabéns, uma boa audiência e aqui eu me despeço de vocês. Que Deus abençoe a todos. Obrigada, deputado. Eu passo a presidência dos trabalhos dessa audiência pública para o deputado, nosso vice-presidente da comissão, deputado Betão. Obrigado, Bia. Agora só que eu preciso do... Isso. Bom, pessoal, nós vamos fazer o seguinte aqui. Então, um pedido aqui também do... Edeuvis. Desculpa, porque está em... Representante da secretária... Edeuvis. Edeuvis. É, porque é diferente mesmo. Edeuvis, Rosa Luna. Nós vamos conceder a palavra para ele primeiro e depois para os demais convidados. Está ok, gente? E estou propondo fazer o seguinte, um prazo máximo de 10 minutos para cada convidado e depois nós vamos abrir ao público. Pode ser assim? Beleza? Então, Edeuvis, por favor, é o representante da secretária do Estado da Educação, Júlia Figueiredo, do Estado de Minas Gerais. 10 minutos, o aviso faltando 3, depois faltando 1. Muito obrigado, deputado Betão. Obrigado, inclusive, pelo convite de podermos nos fazer presente mais uma vez nessa casa para podermos conversar, dialogar sobre essa questão, que, claro, é importante, diz respeito à vida de tanta gente, ao trabalho de tanta gente e diz respeito também à governança responsável do Estado, que temos feito. Então, obrigado pelo convite, obrigado também ao deputado professor Clayton, obrigado também ao deputado coronel Sandro e também à professora Beatriz, deputada professora Beatriz, presidente desta comissão. Saúdo a todos vigilantes aqui presentes, saúdo também à professora Idalina, que vejo ali presente, guerreira das lutas pela educação, grande prazer vê-la novamente. E estar aqui nessa casa novamente é ter a oportunidade de reiterar algumas questões que foram tratadas anteriormente, sobretudo numa reunião nesta comissão, em que esteve presente a secretária Júlia Santana, trazendo aqui, claro, suas preocupações em relação à educação no Estado, em relação a esse contrato, em relação a outros contratos também que estão sendo revisados na secretaria com a intenção de termos uma readequação econômica, financeira no Estado e, sobretudo, na Secretaria de Educação, para alcançarmos assim as condições econômicas necessárias para fazermos a boa gestão da pasta em todo o Estado. Ressalto aqui alguns números, é uma secretaria de um volume muito grande de servidores, com um atendimento de quase dois milhões de alunos, um milhão e novecentos e cinquenta mil estudantes em todo o Estado, na rede estadual de Minas Gerais, um volume de três mil seiscentas e vinte escolas, um total de duzentos e vinte mil servidores ativos. Então, é um número sempre que chama atenção e, claro, o trabalho dessa secretaria é um trabalho muito desafiador. Fazer a gestão de um número tão grande de servidores, fazer a gestão de um número tão grande de escolas dentro de uma realidade de dificuldade econômica do governo do Estado, vocês imaginem que é algo bem delicado de se fazer nesse momento. Delicado e, não obstante, com muita responsabilidade, é preciso, eventualmente, fazer algumas escolhas que desagradam, claro, e que mexem, claro, com a vida de muita gente. Se cada pai e cada mãe de família que aqui está colocar se colocar na posição do governo e verificar que aquilo que está de dificuldade, está posto de dificuldade econômica, é maior do que, como a gente diz no ditado popular, as pernas alcançam, é necessário, claro, fazer uma grande readequação, inclusive, claro, mexendo em algumas coisas que estavam postas na casa, nas decisões já tomadas pela família. Nesse sentido, a secretária Júlia Santana, com toda essa preocupação, trouxe aqui na primeira audiência, senhores deputados, os senhores acompanharam, a realidade da estrutura física de tantas escolas no Estado, com dificuldades severas, muito grandes, que vieram se acumulando ao longo dos anos, e é necessário também dar atenção a essa demanda da estrutura física. Então, o que fazer diante de tanta dificuldade, com tão pouco dinheiro, no momento em que, todos sabem, o Estado de Minas Gerais enfrenta uma crise econômica sem precedentes. Nesse sentido, então, a reformulação dos contratos foram feitas, e esse contrato, especificamente, que atende a 5% das escolas da nossa rede, como eu disse, 3.620 escolas, esse contrato, então, tendia a ser descontinuado, como de fato foi, entendendo que esses 5% das escolas atendidas em todo o Estado, necessariamente encontraríamos, desculpa, encontraríamos outras formas de manter a assistência e de vigilância a essas escolas. Nesse sentido, a secretária Júlia Santana se reuniu, no começo do mês passado, com diretores de escolas assistidas pela vigilância patrimonial da TBI, e discutiram e trataram da temática da segurança. Foi feito, então, pela secretaria, a opção de que essas escolas, todas elas, passassem a contar com o sistema de vídeo monitoramento, hoje nós já temos algumas escolas com essa contratação já feita e realizada, nos próximos dias nós teremos a descontinuidade da vigilância nos prédios administrativos e, em meados de junho, o desligamento, então, dos postos de vigilância patrimonial nas escolas em que, nessa ocasião, estarão contando com o sistema de vídeo monitoramento, associado ao sistema de vídeo monitoramento com o comitante, nós teremos também, nessa fase, estamos em fase de relaboração de um programa chamado Programa de Convivência Democrática, que consiste no registro escolar das situações de violências ocorridas no ambiente escolar, para, então, procedermos às melhores intervenções por parte da escola, por parte da superintendência regional de ensino, por parte da Secretaria de Estado de Educação também, deputado Betão, e também contando com os parceiros públicos, como, por exemplo, a Polícia Militar, através da Patrulha Escolar, do ProERD, do Ministério Público, com o Programa de Justiça Restaurativa, Conselho Tutelar e toda a rede de assistência. Quero manifestar aqui, claro, toda a nossa preocupação e uma coisa não invalida a outra, a nossa preocupação, claro, com a legitimidade da demanda trazida pelos vigilantes, no sentido, claro, dos postos de trabalho, da sensibilidade que diz respeito à vida de cada um aqui, cada cidadão, cada trabalhador aqui presente. Não pensem vocês que essas decisões são simples, fáceis, tomadas pelo governo, simplesmente dentro de gabinetes, mas são decisões, como eu comparava anteriormente aqui a um pai de família que precisa fazer uma reestruturação dentro de sua casa e, como a gente diz no ditado popular, é preciso cortar na pele, o governo também passa por essas dificuldades, tem passado e é necessário governar com responsabilidade, com sensibilidade social, sim, mas também com responsabilidade e é essa responsabilidade que nos faz na Secretaria de Estado da Educação tomar essa medida nesse momento. Eu gostaria de destacar aqui um artigo publicado no jornal Hoje em Dia pelo deputado... Pois não, deputado. Pelo deputado Guilherme da Cunha que diz das escolhas difíceis realizadas, mas que essas escolhas difíceis produzem bons resultados. E o fruto desses bons resultados é o fato do governador Romeu Zema, acompanhado da Secretaria de Estado Júlia Santana na semana passada, ter podido realizar a cerimônia que informava que nos próximos quatro meses, fruto dessas readequações realizadas dentro da Secretaria, nos contratos, será possível fazer um investimento da monta de R$ 21 milhões em mais de 130 escolas da rede estadual e esse investimento atendendo a 92 municípios, um investimento importante e significativo principalmente do ponto de vista da segurança, eu diria, dessas crianças e adolescentes dentro das escolas no sentido da estrutura física, que sabemos que também é muito importante. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui a sensibilidade sim do governo para com todas as questões, sobretudo, sociais, mas também, como eu fiz aqui a analogia anteriormente, cada pai, cada mãe de família que sabe que decisões difíceis, eventualmente, do ponto de vista orçamentário são necessárias de serem tomadas e essas foram as decisões, essas têm sido as decisões desse governo com o intuito claro da boa governança, da responsabilidade para com todos. Muito obrigado. Sr. Adel, pessoal, agradeço o senhor... Adelves, Adelves. Mas, Sr. Adelves, o senhor falou aqui que haverá ainda nesse mês o anúncio da descontinuidade dos vigilantes também no setor administrativo e depois em outras escolas que receberão o programa da Câmara. Sim. Então, na verdade, nós estamos prevendo que são mais demissões na área da vigilância. É isso? Na verdade, deputado, são todas... O contrato de vigilância contempla tanto as escolas quanto os prédios administrativos. Então, como a gente tem a contratação sendo feita nesse momento do sistema de vídeo monitoramento para essas 157 escolas, então, nós aguardaremos esse sistema de vigilância ser implementado. Também estamos em contato direto com a polícia militar no sentido de fazer toda a assistência redobrada, eu diria, a essas escolas e, já nesse primeiro momento, a gente faz a descontinuidade da vigilância nos prédios administrativos. Em alguns prédios que nós temos patrimônio guardado, nós teremos lá porteiros da MGS. Ok. São cerca de seis ou oito prédios que nós temos lá a necessidade dessa presença. Obrigado, senhor Adelso. Acho que é importante para os representantes vigilantes que parece que nós vamos ter uma outra... aprofundar a luta. Antes de passar a palavra para os representantes aqui dos vigilantes, sindicato e representantes, o deputado professor Clayton está pedindo uso da palavra e depois nós seguimos a audiência. Pessoal, bom dia, bom dia. Pessoal, vamos aguentar um pouquinho para poder prosseguir aqui. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. algumas considerações. Quero aqui dizer que a gente ouve tudo com muita tranquilidade, com serenidade, mas também nós temos alguns questionamentos a serem feitos. Eu tenho falado constantemente aqui, Edelvis, que nós estamos diante de algo inédito na história. porque eu, como historiador, não tenho dúvida de que, daqui a alguns anos, quando a gente olhar para esses cinco, seis primeiros meses de governo Romeu Zema, nós vamos nos deparar com uma situação sui gênesis, porque a gente já ouviu falar em Estado mínimo, mas em não Estado é a primeira vez que isso acontece na história. Não Estado. Tamanha a situação com que nós nos deparamos aqui todos os dias nessa Assembleia Legislativa e eu poderia citar uma série de cortes aí. Semana passada, por exemplo, estava conversando com o deputado Zé Guilherme e ele, como presidente da Comissão de Esporte, estava ali com um sentimento de derrota muito grande por conta do corte da Lei de Incentivo ao Esporte. Estou só citando esse exemplo para a gente chegar no tema dessa audiência, mas poderíamos falar do que aconteceu recentemente também aqui no Hospital Isoleta Neves, quando, com esse discurso de austeridade, com esse discurso de contenção de gastos, que a gente até entende, o que a gente não consegue entender é que, nesse momento, o governador está deixando o carro da história passar na frente dele. Ele poderia fazer muito diferente, ele poderia se tornar um estadista, ir lá para Brasília e brigar com a União para a aprovação da lei, aliás, para a revogação da lei Candi, a devolução aos cofres públicos das perdas da lei Candi, pelo menos dos últimos cinco anos, mas a gente não tem visto esse tipo de atitude. O que a gente tem visto, sim, justamente esse discurso que tem interferido na vida de muitos pais de família, de muitas mães de famílias nesse Estado. Nós estamos aqui discutindo uma situação muito complicada. Por exemplo, o coronel Sandro até disse, Flávio, e eu queria reproduzir uma fala do coronel Sandro. Nós aqui não podemos iludi-los mais. Aliás, em nenhum momento nós os iludimos. Os deputados aqui dessa casa, eu até me recordo das suas palavras esses dias, que 90% dos deputados são sensíveis à causa de vocês. Isso é fato. No entanto, nós não temos aqui o poder da caneta e também nós não temos aqui algumas prerrogativas jurídicas que poderiam ser assumidas pela empresa. É lamentável a não presença da empresa também nesse momento aqui, porque eu também queria interpelar a empresa dentro de algumas questões. Por exemplo, a situação é complicada, talvez isso não chegue à secretaria, Delves, mas chega para nós. Eu tenho, por exemplo, relatos de professores que não estão indo trabalhar mais nessas escolas. Eles não se sentem seguros, porque os vigilantes não estão lá. Eu tenho relatos de pessoas da comunidade, de comunidades onde as escolas estão presentes, que não estão se sentindo seguras, os pais não se sentem mais seguros em deixar os seus filhos irem para as escolas. Até porque, quando esses homens e essas mulheres foram contratados via um processo licitatório, é porque foi feito um estudo altamente minucioso de que essas escolas se encontravam em áreas de segurança, áreas de risco, que não afetavam apenas a questão patrimonial. Nós temos ouvido constantemente do governo do Estado que se trata de segurança patrimonial. Isso é uma fala de quem não conhece a realidade, não conhece o dia a dia das escolas. Isso é uma fala de quem não conhece o trabalho dos vigilantes que perpassam a questão da segurança patrimonial. Então, alguns questionamentos, e aí o pessoal do sindicato poderia fazer isso, os representantes, que momento que a empresa foi ao Ministério Público? Porque é um contrato que foi rescindido, professor Betão. A toque de caixa, ao mesmo tempo, também a gente até tem algumas desconfianças. O que dizia nesse contrato em relação à rescisão? Quanto que a empresa recebeu por essa rescisão? Queria fazer essa pergunta para a empresa. A pergunta que foi feita também pelo senhor agora há pouco, porque nós temos aqui uma empresa que nós sabemos que ela é grande. E nós sabemos dessas situações que o senhor colocava, mas, no caso da TBI, é uma empresa que ganhou essa licitação porque ela conseguiu demonstrar, ela conseguiu comprovar dentro da lei licitatória a sua capacidade financeira. É uma empresa grande. Nós sabemos o quanto ela já presta de serviços de segurança há muito tempo. Outra coisa também que eu preciso perguntar, que eu precisaria perguntar para a empresa, e é bom os senhores e as senhoras também fazerem essa pergunta, qual o parecer que fundamentou a rescisão do contrato? Porque o contrato, para ser rescindido da forma que ele foi, para os senhores e as senhoras entenderem, ele tem que ter um parecer técnico. Tem que ter um parecer técnico. Vocês tiveram acesso a esse parecer técnico? Alguém fez a leitura desse parecer técnico? Porque o Estado tem que justificar. O Estado tem que demonstrar que houve um estudo, etc., 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 e que isso levaria, então, à rescisão desse contrato. Aí, a gente agora precisa fazer algumas perguntas para a Secretaria de Educação. Qual é o custo com o vídeo monitoramento? Quanto se vai custar com o vídeo monitoramento? E aí eu vou dizer para vocês o que aconteceu comigo na semana passada. Há exatamente, só um minutinho, pessoal, há exatamente oito dias atrás, eu morava num prédio que tinha vigilante e fui morar num prédio que tem vídeo monitoramento. E no prédio que eu morava que tinha o vigilante, eu saía tranquilamente na porta do prédio, professor Betão, tranquilamente, porque eu sabia que qualquer coisa que acontecesse ali o vigilante estava ali para me proteger. Semana passada, saindo do prédio que tem vídeo monitoramento, eu fui assaltado com uma arma na cabeça e a câmera, infelizmente, ela não conseguiu fazer a minha segurança. Ela não impediu o assalto. Ela não coibiu o assalto. Então, a pergunta que eu faço, Edelvis, qual o custo do vídeo monitoramento? Outra pergunta, qual o estudo técnico utilizado para comprovar que o vídeo monitoramento é mais eficiente que o vigia? que o vigilante, perdão, desculpa, gente, vigilante? Quais os parâmetros foram utilizados para que fosse tomada essa decisão? Por acaso, a Secretaria de Educação se pautou em experiências de outros estados? Quais números de outros estados foram utilizados para demonstrar essa vantajosidade, entre aspas? os estudos que foram feitos pela Secretaria de Educação considerou os impactos sobre o desemprego dos vigilantes? Foi feito um estudo intersetorial em conjunto com outras secretarias, como a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico? E a outra pergunta que eu faço, qual empresa venceu essa licitação e de onde ela é? Muito obrigado. Obrigado, deputado professor Cleiton. Eu não sei se o representante do governo estadual, o senhor Adelves, conseguiu anotar todas as perguntas na hora do retorno das respostas aqui. Eu sugiro que, caso alguma pergunta não seja respondida, que a gente já transforme professor Cleiton em um pedido de informação dessa audiência pública para o Estado de Minas, já como resultado aqui da audiência pública. Antes de passar a palavra para o... O Adilson Flávio, quem quer falar primeiro? Antes de passar a palavra para o Flávio, eu queria registrar aqui a presença de professoras e professores e alunos do Colégio Tiradentes de Conselheiro Pena do sexto ano ao primeiro ano do ensino médio que estão aqui espalhados aqui durante o nosso plenário. Agradeço a presença de todas e todos aqui. Obrigado. Então, vamos lá. Flávio. Dez minutos? Vou te avisando. Está lá também anotado lá. Meu Deus. artigo sem desculpas. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Quero agradecer a Deus primeiramente e o Betão por esse requerimento e agradecer aos deputados que aprovaram o requerimento, que estão sempre junto conosco. E cumprimentar aí meus irmãos, minhas irmãs que estão firmes aí. Uma salva de palmas para vocês que merecem, vocês que estão na luta aí no dia a dia, desde o dia 19. Primeiro, eu gostaria de perguntar ao representante da secretária, é o seguinte, vocês estão pensando nas vidas que estão ali dentro das escolas? Porque parece que não. Porque colocando câmeras não vai impedir de um aluno agredir um professor? Colocando câmeras não vai impedir de um ladrão furtar as merendas daqueles alunos? Colocando câmeras não vai impedir de depredação ao patrimônio a qual o governo vai ter um prejuízo e vai ter que reformar aquele patrimônio. Nós temos visto um governo muito insensível. O senhor falou de sensibilidade, eu acho que é só pelas câmeras. Porque nas atitudes nós vemos, quando a secretária Júlia esteve aqui, ela no mínimo olhou... Desculpa. No mínimo, ela olhou nos nossos olhos como o senhor está fazendo. ela desdenhou da gente desde o primeiro dia aqui. Nós vemos uma frieza e uma soberba muito grande desse governo. Nós temos percebido, Sociedade Mineira, que esse governo, eu vou falar de novo, deputados, está gerindo o Estado como se gera uma empresa. Essa é claramente e evidente a atitude do governador Zema. Ele está simplesmente chamando os seus secretários, achando que é igual chamo os diretores da sua empresa e fala assim, eu quero resultado, independente das circunstâncias. Foi o que nós ouvimos. O senhor citou uma fala que o senhor admirou, Guilherme. O deputado novo, Guilherme, falou para a gente aqui, o tempo dirá o que vai acontecer nas escolas. Senhora professora, alunos, pasmem vocês, um deputado representante do governo, representando um governo que não tem sensibilidade nenhuma com o ser humano, por que não tem? Porque ele está olhando números. Ele não está olhando a consequência da retirada dos vigilantes das escolas. Ele não está olhando se os alunos vão ser espancados, se vai ter briga dentro da escola, se os professores vão ser espancados, porque muitas das vezes tem aluno que não gosta do professor e só não bate no professor porque sabe que tem um vigilante treinado ali e ele vai ser detido. Eles não estão pensando nas ameaças que os diretores e os professores sofrem diariamente, são espancados. Essa semana, agora, puseram fogo numa escola em Vespasiano porque não tem vigilante. Eles não fizeram um estudo sequer para saber onde os vigilantes atuam, um índice de criminalidade se tem onde os vigilantes atuam. Por quê? Eles não conhecem a nossa profissão. E eles mandam nota, eu falei para a secretária aqui, mas eles não pararam, continuam mandando nota para a imprensa para enganar a população, falando que o vigilante só toma conta de patrimônio. E é mentira. O vigilante, segundo a CBO, uma das atribuições que está na classificação brasileira de ocupações do vigilante é cuidar dos servidores, dos visitantes, dos colaboradores e de todos aqueles que estão no perímetro escolar. Aí cai por terra a fala que o senhor representa da secretária de Estado da Educação, que vigilância é só patrimonial. Eles não sabem que a nossa profissão está na Constituição Federal desde 83, sob a Lei 7.102. Eles não sabem que a Polícia Federal regulamenta nossa profissão e nos fiscaliza e que nós temos que passar por um treinamento. Nós não estamos ali porque tem uma empresa, foi contratada e colocou pessoas de qualquer maneira, não. Nós passamos por um treinamento, nós passamos por um curso e dentro desses cursos tem vários treinamentos com armamento e tiro, primeiros socorros, combate a incêndio, gerenciamento de crises e conflitos. Então, nós estamos ali treinados e capacitados para, sim, cuidar de patrimônio, mas também cuidar daquelas vidas que o seu governo não está preservando vidas. Eles estão colocando câmera. O que vai adiantar a câmera? E depois de um homicídio, depois de uma agressão, vocês pararam para analisar? Vocês pararam para olhar números, que são números irrisórios. Não enxuga o governo esses números. Tirando a vigilância, não enxuga. O senhor sabe bem disso. Que benefício traz pagar Minas Arena nove milhões todo mês? Que benefício está trazendo para a senhora professora, para os alunos, para a sociedade mineira? Desperta a sociedade mineira. Vocês estão acomodados dentro das suas casas e estão vendo um governo hipócrita, estão vendo um governo mentiroso que falou em sua campanha que ia gerar emprego, que estava fazendo o novo, partido novo, partido insensível, partido de hipócritas e de mentirosos. Nós não estamos aqui só para defender nosso emprego, não. Nós estamos aqui porque nós sabemos que a retirada do vigilante vai ter sangue nas escolas, vai ter depredação do patrimônio e muita coisa vai acontecer e esse governo não está nem aí. Preste atenção, sociedade mineira. Vamos despertar. O governador Zema está gerindo o Estado como gere uma empresa. Ele está só vendo números. Ele não tem experiência política porque um político ele vê números sim, eu concordo. Vocês têm que administrar bem o nosso dinheiro. Vocês estão ali para trabalhar pelo povo. vocês não estão ali por conta de vocês. Vocês estão ali para representar os anseios da população. Nós somos a população mineira. Trouxeram uma secretária do Rio de Janeiro, não explicaram o porquê trouxeram, sendo que aqui em Minas Gerais conversei com vários professores, conversei com várias pessoas que atuam há décadas aqui em Minas Gerais na educação e eles falaram que tem gente preparada aqui em Minas para assumir essa pasta e o governo não explicou o porquê trouxe de Minas. do Rio de Janeiro. O governo não explicou em nenhum momento o real motivo da retirada dos vigilantes que não é austeridade. A gente sabe que não é. Isso é enganação para a sociedade. Por que vocês não cortam na carne? O senhor falou da família que a família tem que cortar quando está passando aperto, não é? Mas a família nunca vai deixar os seus filhos desabandonados e sem segurança. jamais. Jamais. Nenhum pai de família. Todo mundo preza primeiro pela segurança da sua casa, pela segurança da sua esposa, pela segurança do seu filho. E isso que o governo tinha que olhar primeiramente. Olhar a segurança dos alunos, olhar a segurança dos professores, olhar a segurança daqueles profissionais que vão apavorados para dentro das escolas. e o governo não está olhando isso. Esse exemplo que o senhor deu foi muito infeliz de comparar esse governo com as famílias mineiras. Porque um pai de família ele sempre vai preservar pela segurança da sua família. Ele nunca vai deixar a sua família abandonada. Ele trabalha dia e outurnamente para sanar suas dívidas. Mas a preocupação com a segurança jamais vai sair da cabeça de um pai de família. E coisa que o governador não está preocupado é com a segurança das pessoas que estão ali. Câmera vai trazer mais gasto. Vamos lá para os números. Os senhores não estudaram números. Tirando a vigilância, se tiver depredação da escola, vão ter que gastar, não é verdade, senhor? Vai ter que gastar. Se tiver uma agressão a um professor, vai ter o dano físico e psicológico para aquele professor. Muitas das vezes é irreversível o trauma. E se tiver um dano contra a vida, como o seu governo vai se portar? Vai só enviar uma nota? Como que vai ser? A câmera, muitas das vezes, como o deputado falou, não vai focar no rosto do agressor, porque a câmera não vai estar em todos os ângulos dali. E outra coisa, as câmeras que estão nas escolas, ela pode danificar, ela pode ser furtada, é mais gasto, é mais manutenção, e o governo tem mostrado para a sociedade mineira que ele não está preocupado com as vidas, está preocupado com números e somente números. Cadê o corte da Minas Arena? O corte dos cargos comissionados? E gostaria de falar com o subsecretário que está aqui, e até hoje não tive resposta, talvez ele me responda. Nós vivemos uma democracia, sim ou não? Sim? E me explica essa democracia, que 90% do legislativo quer os vigilantes e o governador está virando as costas. Me explica o que fala na Constituição, que todo poder emana do povo, e o povo e toda a sociedade, todos os professores e alunos apoiam a vigilância nas escolas. Como nós vivemos a democracia, sendo que está virando as costas pelo anseio do povo e o anseio do legislativo. Vocês falaram que não tem o poder da caneta, eu concordo, mas os senhores podem pressionar esse governo. Algum meio os senhores podem fazer, podem pressionar esse governo de alguma forma. Deve ter alguma forma. Tem algum jeito. Tem que ter alguma forma de vocês, porque vocês são nosso representante e o povo quer o vigilante e o povo não está satisfeito com esse governo. Então, as pautas do governo podem ser vetadas e nós vamos para a rua, nós não vamos parar por aqui. Vigilantes, vocês que lutaram até hoje, que Deus abençoe vocês. Vocês que pegaram o aviso, não desanime, ainda luta, isso não acabou. Vamos continuar firme, que eu creio na reversão. Deus tira o coração de pedra e coloca um coração de carne e Deus honra a nossa luta. Deus abençoe o nosso Estado, Deus abençoe você. Obrigado, Flávio. Antes da gente ouvir o Edilson, que é o presidente de Sindicatos Vigilantes de Minas, o deputado Coronel Sandro quer fazer aqui uma... Recepcionar os alunos. Recepcionar aqui os alunos. Obrigado. Obrigado, presidente. Flávio, mais uma vez concordo com você, nós temos que encontrar uma solução. Está ok? Gente, eu pedi para fazer essa pausa aqui entre as falas, até bom que o presidente do sindicato se prepare mais um pouquinho ali para o próximo round. Nós estamos recebendo aqui hoje a Escola Tiradentes lá de Conselheiro Pena. é uma escola privada, não é uma escola pública, mas uma ótima escola. Estou aqui com a diretora Roemi. Eu pedi que os alunos se levantassem aqui, meus amigos vigilantes. Uma salva de palmas para eles. Essa escola é muito conceituada lá em Conselheiro Pena, professor Betão. É uma escola em que os alunos são bem protegidos, os alunos têm um ensino de muita qualidade, não é escola pública, então nós temos alternativas em todos os espectros, tanto no setor público quanto no setor privado, em relação à educação das nossas crianças. E eu disse a eles que, quando eu os recebi hoje mais cedo, por isso que eu até não estava aqui na abertura da reunião, da comissão, porque eu fui lá recebê-los, porque tem alunos também que são lá da minha cidade, Galileia, e tem até um conterrâneo aqui, o Carlos, cadê o Carlos? Está aí. Estou te filmando aqui. Ah, valeu. então, dizer para vocês, isso aqui é uma parte do parlamento, como eu falei lá. Aqui nós estamos numa audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e hoje nós estamos debatendo aqui, com vários convidados, a motivação, a motivação, por que que os vigilantes foram retirados de algumas escolas, são quantas escolas? Cento e... Noventa e duas. Cento e noventa e duas. Cento e noventa e duas. escolas, a grande maioria na região metropolitana de Belo Horizonte, algumas do interior. Isso. E é isso que está em debate aqui. Sempre nós estamos discutindo esse tema, para, primeiro, ressaltar que a segurança de vocês dentro de qualquer escola, no caso aqui são escolas públicas, que nós estamos discutindo essa situação, e que havia um grupo de trabalhadores, parte deles está aqui hoje representada por esse grupo que está sempre presente aqui na Assembleia, e esse contrato com eles foi rompido, e essas escolas ficaram sem essa vigilância. Então, nós estamos discutindo aqui. Essa aqui é uma comissão temática da casa, nós falamos temática porque tem tema específico. Está certo? Então, como eu falei naquela hora lá, tudo que trata de educação, nós debatemos aqui, e, se redundar em algum projeto, alguma proposição, ela vai seguindo, se tiver outras relacionadas também, para votar, e depois vai para o plenário para os deputados votarem. Então, mais uma vez, quero parabenizar vocês, lembrando, viu, é o melhor momento da vida suas, e aquelas três coisas que eu falei, honrem pai e mãe, respeitem seus professores, respeitem seus colegas, e tenham Deus no coração. Está bom? Muito obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. E vamos passar a palavra agora para o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Minas Gerais, o Edilson Silva Pereira, Edilson. Então, até dez minutos. Bom dia, o presidente da mesa, Betão, a gente quer agradecer o convite por estar aqui mais uma vez, fazendo esse debate, o debate dessa questão da nossa categoria. E a gente só lamenta que é um momento ruim, porque a gente podia aqui estar discutindo, na verdade, era colocar vigilante onde não tem, nas outras escolas. Mas nós estamos aqui discutindo a retirada de vigilantes das poucas escolas que ainda tem. Realmente, esse processo é um processo bastante confuso, que a primeira coisa que se tem notícia é de um documento onde a secretaria fala que ia transferir para a Polícia Militar esse serviço. Nós fizemos um debate, a secretaria, no primeiro momento, não confirmou, tivemos uma reunião lá com o secretário de governo, ele falou que nem sabia da situação, que ia procurar aprofundar. A partir daí, o que a gente percebeu? Procuramos a empresa, a empresa falou, não estou sabendo de nada. Chamaram a gente para uma reunião daqui a uns 10 dias. E começou essa movimentação. Vamos fazer o debate, inclusive, tentando, vários ofícios, tentando marcar com a secretária ou com o governador para discutir. Conversamos com o secretário de governo, o assessor do secretário de governo, para que a gente tentasse entender como que ia ser. Porque, no primeiro momento, falou que ia tirar os vigilantes para o porteiro, depois falou que ia colocar vídeo, depois falou que não ia colocar ninguém, para a gente compreender, para a gente fazer esse debate e tentar, de alguma forma, discutir com o governo. Até hoje, só fomos recebendo uma única vez pelo secretário de governo e que, mesmo assim, não resolveu nada. Nós somos uma categoria, das poucas categorias, que a gente está inserido em quase todas as áreas. Como diz um colega, nós estamos deus da maternidade ao sumitério. Todos os locais têm segurança. E aqui, parece que, em Minas Gerais, o governador está querendo quebrar um pouco isso, tirando os vigilantes das escolas. Ele está querendo tirar os vigilantes das escolas para colocar um vídeo, um monitoramento. E a gente fica preocupado. A Prefeitura de Belo Horizonte fez isso há uns seis, sete anos atrás e teve que voltar atrás. Teve que voltar atrás. Porque o que estava acontecendo? Porque, assim, o discurso é bom, mas, na prática, não funciona. Vai ter o vídeo de monitoramento, o assaltante vai lá a primeira vez, aciona a Polícia Militar para ir lá, o cara vai embora. O cara, na mesma noite, volta, aciona a Polícia Militar, na terceira vez, a Polícia não volta. Ela não volta porque não consegue identificar nada, não consegue achar nada lá dentro e falar, não, isso aí é o alarme que está disparando efetivamente. Então, efetivamente, não resolve. falar que a questão da segurança ela passa pela experiência que a gente percebe. Naquela escola de Suzano tinha câmera de monitoramento. Todo mundo depois foi ver o que aconteceu lá, mas lá tinha câmera de monitoramento. Não resolve. Quando o subsecretário fala aqui que a gente olha a questão quando a coisa está ruim, mas eu falo para ele, ninguém aqui, por mais ruim, vai arrancar o portão da casa dele para deixar as portas abertas. É o que a secretaria está fazendo aqui. A secretaria está fazendo aqui quando retira os vigilantes, inclusive dessas escolas hoje que já tem, e aí a secretaria sabe disso, que a gente tem informação lá de dentro, é porque foi feito um levantamento e viu a necessidade dentro da secretaria dos vigilantes. E ainda mais, e os índices que diminuíram, teve escola que já foi assaltada 60 vezes e depois colocou a vigilância lá, zerou, zerou. A gente não compreende quando se fala em economia, porque nesse contrato mesmo que tem com a empresa, é o seguinte, se for assaltada a escola e for provado que foi problema da empresa, a empresa tem que ressarcir o Estado. A empresa tem que ressarcir o Estado. E a gente sabe que se deixar sem vigilante para fazer uma licitação para comprar um computador ou comprar qualquer coisa, é uma luta. Então, assim, a comunidade de fato vai ficar prejudicada. A gente, quando coloca aqui, a gente não está lá fazendo a questão da vigilância patrimonial, a gente lá vai estar fazendo cuidando do bem maior das pessoas que é a vida. Nós estamos lá cuidando da vida. na hora que der qualquer coisa, com a escola, ninguém vai lá buscar computador para tirar de dentro, nós vamos tirar as crianças primeiro, vão auxiliar as crianças. Então, assim, a gente coloca qual que é a importância hoje dos vigilantes. e aí, quando eu vejo o secretário colocar aqui, nós hoje, para estar lá fazendo a segurança, nós fazemos um curso orientado pela Polícia Federal, de dois em dois anos nós fazemos reciclagem, fazemos exame psicológico de ano a ano ou de dois em dois anos para ver o Estado. Aí a gente pode ver o que aconteceu no norte de Minas, quando colocou um vigia lá para tomar conta lá das crianças na creche. Estava com um problema psicológico, porque o vigia não passa por isso. O vigia não passa por isso. Os vigilantes, anualmente, de dois em dois anos, é testado ver como está a sua condição física disso. Então, é uma preocupação quando se vê que vem buscar aqui e colocar, e aí a gente faz aqui, está querendo colocar qualquer um lá para fazer o serviço da vigilância e que a lei não permite. Que esse debate é que a gente também tem que ser feito aqui. Quando vem discutir aqui a questão de redução, nós, se tivéssemos uma oportunidade, subsecreto, temos proposta inclusive de redução. Nós entendemos hoje, são seis lotes e seiscentos e poucos vigilantes. Se dividir para seis empresas, nós acreditamos que isso reduz 30%, reduz 30% o valor que hoje está com uma única empresa, certo? Sem afetar aí qualquer coisa dos trabalhadores e economia para o Estado. Agora, nem o diálogo, o Estado quis, simplesmente o que o Estado fez foi querer cortar ali os custos, que, na verdade, não vai cortar custos, porque a gente sabe, efetivamente, o que vai acontecer. Vai ser depedação, vai ser roubo, vai ser criminalidade. Nós temos escolas que está em situação que, aqui mesmo, o Instituto de Educação, lá, estão presídios, duas vezes, já pulou, detentos, tentando fugir, lá, e quem segurou? Foi o vigilante. Quem segurou foi o vigilante. O vigilante que fez ali a detenção. Muitas coisas, e a secretaria sabe disso também, quantas ocorrências os vigilantes já evitaram dentro da escola. Mas, aquele negócio, quando a gente previne, isso não é divulgado, só é divulgar de fato as tragédias. Os trabalhadores vigilantes da área de educação já evitaram várias tragédias, já evitaram muita confusão nas escolas. E, para a secretaria, isso, efetivamente, está tendo transformado simplesmente em números. Nós entendemos que isso é investimento, nós entendemos que a gente que está discutindo aqui é a ampliação da segurança, é o que tem feito e está fazendo os outros estados. Os outros estados estão fazendo isso, porque é a preocupação com a educação, a preocupação com quem está dentro ali das escolas, dos funcionários, das crianças. Eu fico aqui quando o senhor fala que são dois milhões de crianças que estão nessas escolas. E quem vai estar olhando por eles? Quem vai estar olhando por eles? Muitas vezes, como com certeza aconteceu lá em Suzano, a diretora vai ter que deixar o portal aberto, porque não tem ninguém para ir lá toda hora abrir. Ela não tem tempo de ficar lá abrindo, então vai ficar aberta. E aí se propicia acontecer várias coisas, sequestro de crianças, crianças saindo da escola fora do horário, isso hoje tudo é feito por nós, vigilantes. Então, assim, eu acho que da secretaria voltou uma acessibilidade, conversando com o secretário de governo, ele falou que o Zema colocou isso na mão da secretária e ela que ia decidir se manteriam ou não os vigilantes. Então, assim, a gente perde, talvez ainda há tempo, a gente acredita de há tempo. Uma outra questão que a gente também não entende, até hoje, se procurar, não tem lugar escrito que se o contrato vai até o final de dezembro, que o contrato vai até o final de dezembro, se ele acabar, agora nós fomos aí pegos surpresa, a empresa dando aviso, porque o primeiro momento se dizia que ia até o final do ano, agora pegamos, fomos pegos surpresa com o aviso que já está terminando agora e julho termina o restante. Então, assim, esse governo está tão despreparado que não consegue sequer dialogar, não consegue discutir, não consegue fazer o debate efetivo, como é que coloca que está gastando 21 milhões, mas com a redução de 5. Isso, a única coisa que vai acontecer vai ser, aí eu não sei se efetivamente é isso ou se efetivamente tem algum outro interesse por trás, porque aí talvez, reformando mais escolas, alguém deve ganhar mais. então, efetivamente, aí a preocupação se é efetivamente com a segurança ou se reformando as escolas vão se ganhar mais. Então, a gente queria fazer com um apelo ao governador é que repense, pense nas crianças que estão ali nas escolas, pense nos pais de famílias que estão ali nas escolas, porque a segurança era muito importante. E muito obrigado. Obrigado, Edilson. Veja bem, gente, nós vamos, estão sendo colhidos aqui as inscrições do público, são até 10 inscrições, nós estamos propondo três minutos cada, se precisar, às vezes, mais um pouquinho para o pessoal poder falar, para depois a gente voltar para os convidados. Mas, antes, eu queria responder aqui a Cláudia, que está interagindo com a gente aqui, acho que via Twitter, Facebook, as redes sociais, que ela está querendo notícias sobre a questão da escola integral, integrada. Então, só lembrando, aí você pode me ajudar, o professor Cleiton, o governo havia anunciado que as escolas, acabaria com as escolas integradas, integradas, ou integrais, esse ano, mantendo apenas 36 mil alunos, sendo atendidos. Quando foi remetido para cá o projeto de reforma administrativa, a quase totalidade dos deputados estaduais foram contra esse procedimento e exigiram, inclusive, para poder aprovar a reforma administrativa, enviado pelo governo, que voltasse com a escola integral. Então, resultou nisso que as escolas iniciariam agora com 36 mil alunos sendo atendidos, a partir de agosto, 55 mil alunos sendo atendidos, e em janeiro de 2000, agora em janeiro de 2020, retornaria 120 mil alunos sendo atendidos pela escola integral. Então, a partir dessa negociação feita pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se o deputado quiser completar as informações, antes, deputado, de passar a palavra para o senhor e passar para o público, eu vou passar a presidência para o professor Cleito, porque eu preciso dar uma entrevista aqui fora e retorno imediatamente. Ok, pessoal? Obrigado. Professor Bertão, a Cláudia mandou uma série de perguntas aqui. E aí, Cláudia, eu só queria dizer para reforçar as palavras da deputada Beatriz Serqueira que o Ministério Público de Minas Gerais também está nessa causa para retornar às escolas de tempo integral que foram cortadas pelo governo recentemente. Até porque o Ministério Público também nos pediu alguns depoimentos que têm chegado aos gabinetes dos deputados. Por exemplo, só para os senhores e para as senhoras terem ideia, chegou ao meu gabinete o depoimento de um diretor de uma escola de tempo integral no Vale do Jecchonha. Além daquelas discussões, Edelvis, que a gente já tem em relação à escola deixar de ser de tempo integral por conta do acesso à merenda escolar, a segurança das crianças e até mesmo a tranquilidade dos pais que, por estarem no seu ambiente de trabalho, sabiam que as crianças estavam, os jovens estavam na escola. Mas, vejam só o depoimento desse diretor. Professor, as crianças não vêm aqui na escola por causa da merenda. as escolas não vêm, as crianças não vêm à escola simplesmente para estudar ou, Flávio, elas não vêm aqui na escola porque isso dá tranquilidade para os pais. Elas vêm para a escola para usar o vaso sanitário e para tomar banho. Então, nós temos muitas Minas Gerais que, inclusive, a nossa secretária precisa conhecer mais e melhor são várias Minas Gerais. Eu sou do sul de Minas, Edelves. Nós temos uma realidade um tanto quanto privilegiada, mas algumas escolas que foram cortadas, e aí eu me dirijo especificamente aqui à pessoa da Cláudia, elas nos incomodam muito e fazem com que um membro do Legislativo, professor de carreira, de sala de aula, sofra muito com o que está acontecendo. nós vamos então agora passar para as manifestações dos senhores e das senhoras que se inscreveram, lembrando que nós teremos um tempo de três minutos para a participação de cada um, e eu quero convidar o Romualdo Alves, que é secretário-geral do Sindicato dos Vigilantes. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente em exercício, deputado professor Cleito, cumprimento os demais membros da mesa. Na oportunidade para mais uma vez chamar a atenção da Secretaria de Educação que não conversa com os movimentos, que não conversa com trabalhadores, que não conversa com essa casa legislativa, e deixar de cara uma pergunta ao senhor secretário. Nós estamos acompanhando via deputados, via participação nas atividades dessa casa, que o governador resolveu aumentar o salário do secretariado. No entanto, esse ato de aumentar o salário do secretariado foi contestado pela maioria dos deputados dessa casa. Por outro lado, por outro lado, o governador ignorou completamente e vai dar, ele declarou isso, vai dar o reajuste ao secretariado. quanto é que custa, a minha pergunta, quanto é que custa o reajuste do salário do secretariado e quanto é que custa a manutenção da vigilância? A manutenção da vigilância, nós já sabemos que custa quatro milhões e pouco, para oferecer segurança a professores, alunos, a estrutura escolar. Quanto é que vai custar o reajuste do secretariado para o governo? Para um governo que se diz preocupado com os custos, com os gastos, com o investimento do Estado. Uma outra questão que eu quero contestar aqui é que essa é a terceira audiência em que a gente participa e todas as três audiências são sempre pessoas diferentes representando a secretaria. Em nenhuma delas se repetiu a mesma pessoa. Ou seja, há um revezamento dentro da secretaria para vir aqui fazer as suas posições e sempre posições contrárias à população, à população escolar e aos trabalhadores. E em todas as três manifestações se basearam de que apenas 5% das escolas hoje têm a vigilância. Agora, talvez, esses representantes que aqui estiveram, o que eles não sabem é que esses 5% de escola que têm a vigilância até hoje, que têm até hoje, foi feito um estudo em parceria com o Sistema de Geoprocessamento da Polícia Militar em que demonstrou que esses 5% das escolas são as escolas localizadas nos locais mais perigosos do Estado. O sindicato participou ativamente na época da licitação para a contratação da segurança. A defesa do sindicato era para que todas as escolas tivessem vigilância. No entanto, sob o argumento de questão econômica, o Estado diz que não era possível colocar vigilância em todas as escolas. Mas, convencemos o Estado que devia ter vigilância, pelo menos, nos setores mais perigosos. E esses 5% foram eleitos os mais perigosos onde, de fato, havia a necessidade da presença da vigilância. Para encerrar, Romualdo. Ok. Se assim é, agora, o Estado pretende tirar, não pensando na obrigação do Estado de oferecer segurança à população, é como um deputado, eu não lembro não, falou aqui agora. Pensa-se no Estado mínimo. O Estado ignora completamente a sua obrigação, que é a obrigação social com toda a comunidade mineira. E o sindicato vigilante vai continuar nessa batalha. Nós já emitimos quatro ofícios à secretaria e não foi respondido a nenhum. Deputado Cleito, eu só queria um segundinho só para manifestar o apoio do Sindicato do Vigilante, aquele grande projeto apresentado aqui hoje, a questão do meio ambiente. Um projeto que vem totalmente na contramão da posição do governador, da posição do governo federal, que é diminuir, que é flexibilizar as leis de proteção do meio ambiente. Então, projetos como esse precisam avançar e tem total apoio do Sindicato do Vigilante, total apoio dos vigilantes do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Amualdo. Quero registrar aqui a presença do V. Ex. Deputado Cleitinho Azevedo, Aguerrido, Guerreiro. Passo a palavra, então, ao deputado Cleitinho Azevedo. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos e a todas. Quero aqui falar para a V. Exª, que eu venho aprendendo muito na questão de educação com você. O Cleiton sabe tudo de educação, então a gente tem aqui um presidente que conhece a realidade da educação. Então, venho aprendendo muito com você, tenho a humildade de falar isso, porque a gente está aqui para aprender, aprender coisas boas. As coisas ruins que tem aqui, a gente chuta, dá a voadora e manda longe. Mas a situação de vocês, o governo, não sei se tem algum representante do governo aqui, precisa entender que o Brasil não é a Europa. O Brasil vai conscientizar, a minha política é voltada para a conscientização, conscientizar o político e conscientizar o cidadão. Lá na Europa, lá, eles entendem que escola é patrimônio, então eles cuidam do patrimônio. Se de agora na minha cidade, lá, uma mãe ficou revoltada que teve uma briga de criança lá, ela entrou dentro da escola lá e acabou com a escola. Quer dizer, ela não sabe que aquilo ali é um patrimônio do filho dela e dela também. Foi lá e acabou com a escola. Aí eu pergunto, a câmera que mostrou resolveu alguma coisa? Resolveu nada. Não resolveu nada. A câmera, a câmera só faz a gente ficar mais revoltado, que a gente vê aqui lá e fala assim, não pode fazer nada, já fez. Então, além de deixar vocês, é dar munição, é dar autoridade para vocês, para que situações como essa não venham a acontecer. O governo precisa ter sensibilidade e o governo não está respeitando essa casa. Essa casa, que eu acredito para vocês, gente, que 95% dela está com vocês. Espera aí, a gente está representando o povo? A gente não está aqui para representar o povo? Por que eles não respeitam essa casa aqui e fazem o que a casa está pedindo? Por que não fazem? O Zema depende dessa casa aqui para trabalhar? Então, ele precisa ter respeito para a gente aqui. E outra situação também que é engraçado, eu vou dar um exemplo para vocês que falam, o Estado está quebrado, o Estado não tem dinheiro. Eu vou mostrar para vocês que esse deputado aqui, que não fica só na fala e vai para a prática, no final do ano, com as minhas economias que eu estou fazendo, vai dar quase um milhão de reais. Só esse deputado, então mostra que dinheiro tem, só que é mal investido. Por que investe no Mineirão nove milhões e não tem coragem de investir na educação? Quatro milhões para vocês. Vocês estão vendo essa falcatura, eu não estou aqui para defender time, eu estou aqui para ser justo, está vendo essa falcatura, esse salário de jogador um milhão e gasta com essa sorrinha de imprensa, um cara, um laranja, 120 mil reais, que eu estou aqui para atacar na ferida. Aí o Estado ainda tem que bancar jogo de futebol e pagar sete milhões por mês para um cara que quer um trabalhador assistir um jogo, tem que pagar quase 50 reais fazendo essas promoções vagabundas agora de 10, 20 reais e não tem coragem de pegar, cortar essas mamatas e investir na educação? Que governo, que país que é esse, gente? Entenda, se a gente quiser melhorar esse país e quiser esse país ser um país de Europa, invista na educação, invista na educação e conscientize. Se a gente quer que um cidadão entenda que uma escola é um patrimônio, que vai zelar para esse patrimônio, então a gente invista na educação, porque vai continuar do mesmo jeito. enquanto esse país for desse jeito, não tiver consciência, não tiver educação, precisa de vocês para defender os inocentes, porque hoje os inocentes estão pagando pelos pecadores, mas eu estou aqui para representar vocês e que o governo entenda que essa casa aqui trabalha para o povo e representa o povo. E a gente está aqui para defender vocês e que vocês voltem atrás nessa situação aí e deixem do jeito que está, deixem vigilantes, porque eu sempre me coloco no lugar do próximo, a gente tem que colocar no lugar do próximo. Essas pessoas têm família, essas pessoas têm família, é o ganha-pão delas, que como é que fica essas pessoas desempregadas agora? Se era um emprego que queria gerar não sei quantos empregos, está deixando o povo desempregado? É desse jeito aí que quer? Entendeu? Então, eu vou deixar isso bem claro, eu estou aqui para defender a população, eu fui eleito para defender a população, quem paga meu salário como eu recebi agora, segunda-feira em dia, é a população, então eu estou aqui para trabalhar para a população, ser empregado à população e o que estiver errado aqui eu cobrar para vocês, então eu estou aqui para representar vocês. Então, pensem, sabe, voltem atrás, porque errar é humano, persistir que é burrice, não tem problema voltar atrás, isso mostra grandeza de humildade, eu não sou aqui o dono da verdade não, quando eu errar, terei humildade de pegar e voltar atrás, então que o governo volte atrás e deixa como está, e contem comigo aí, muito obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo, quero agradecer as bondosas palavras e dizer que o senhor é uma pessoa admirável e a sua garra, a sua luta, ela é contagiante, pode ter certeza que eu também aprendo muito com vossa excelência. Eu só queria só queria dizer que até para que se tenha noção de números, eu vi que o senhor estava perguntando qual era o custo do contrato, se aproximava de 5 milhões, quase 5 milhões por mês, isso representa 5% das nossas escolas, eu pedi para a assessoria, pessoal, fazer um levantamento de todas as escolas que eram contempladas pela vigilância, quanto que isso dava em número de alunos, não sei se os senhores têm esse dado, é interessante para o sindicato até ter esse dado em mãos, 97.500 alunos eram contemplados com o trabalho dos senhores e das senhoras, 97.500 alunos, nós não estamos contando as comunidades que estavam no entorno, aí a pergunta que nós devemos fazer, deputado Cleitinho Azevedo, quanto vale a segurança de 97.500 pessoas nesse estado? Eu quero passar a palavra agora. Senhor presidente, só uma colocação que eu esqueci e passar isso para vocês aqui, gente, essa casa se movimentou, caso a gente não consiga, não dependeu da gente, a gente infelizmente, não é Cleitinho, não tem o poder da caneta, mas o que essa casa fez durante esses três meses, há quatro meses para poder representar vocês? Porque o Legislativo, gente, ele é o poder de quê? De representar, de legislar e fiscalizar. Até tem uma PEC que eu acho que quase todos os deputados assinaram, que é para que vocês virem em concurso público, para poder dar essa legitimidade para vocês. Então, o que a casa pode ter feito e a gente está fazendo? Infelizmente, a caneta não está na mão dos deputados aqui, mas a gente vai continuar lutando por vocês aqui até o fim. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Quero convidar para fazer uso da palavra o Carlos Eduardo Paixão, que é vigilante. E também, nesse momento, eu devolvo a presidência para o deputado professor Betão. Obrigado. Bom dia a todos, companheiros aí, à mesa. Eu queria que parasse o meu tempo até que o subsecretário chegasse, se for possível. Eu quero falar com ele, para ele, que eu tenho que perguntar. onde que ele foi? Acho que ele foi da entrevista. Ele é da entrevista. O que é que está? Fica quieto. O Bruno Prada já retornou. Desculpa, gente, só para dar atenção a outras pessoas que também pediram, mas estou aqui à disposição. Mas eu acho que o momento aqui a prioridade é nossa. Então, é o seguinte, gente, a gente está nessa luta aqui desde março com essas ameaças de demissão. É uma coisa que eu gostaria de ter mais tempo para falar, que eu tenho muita coisa para falar. Mas isso é um um sofrimento psicológico muito grande para esses pais aqui e mães que estão presentes aqui. A pessoa não saber que vai ter o pão para entregar o filho no outro dia é uma coisa muito séria. Eu não vou falar, subsecretário, do que o senhor propôs aqui, porque é tudo, desculpe falar, não funciona, não é operacional. Quem está no mundo da segurança sabe que isso não vai funcionar. Certo? Eu acho que falta do governo, o senhor me desculpe, é preparo, é poder, eu vou até abandonar o que é ler aqui, é sensibilidade e trazer pessoas e trazer pessoas que estão preparadas para cuidar da educação de Minas Gerais e, em geral, do nosso Estado. Minas Gerais, para mim, é um Estado que sempre teve uma tradição política renomada em todo o Brasil e o governador. E o governador não está merecendo isso. Ele não merece esse Estado. Um governador que não escuta o legislativo, que não escuta a população, ele não merece estar aqui. A gente está aí com esse caso da Minas Arena, que a gente fica batendo na tecla, mas é uma coisa que não dá para entender. como é que ele tem verba para acertar os atrasados da Minas Arena e quer cancelar a segurança das crianças, das escolas, 653 famílias que vão para a rua. O senhor falou agora para mim, é uma das perguntas que eu vou lhe fazer, que é difícil para vocês cortar a vigilância, a segurança. Mas não é, eu não entendi isso, mas não é difícil continuar com o Minas Arena. Quer dizer, dói para vocês cortar a segurança nas escolas, é preocupante, mas o Minas Arena continua. São dois contratos. Por que que não cancelo o do Minas Arena? Qual motivo que tem que continuar com esse tipo de contrato que não está em benefício a nenhuma população? O senhor sabe quantas vezes eu fui no estádio esse ano? Nenhuma vez. eu só fui naquele Mineirão para trabalhar. A maioria do pessoal aqui não tem tempo para isso. Quem tem tempo para ir para... Graças a Deus tem gente que tem tempo para poder ver um jogo de futebol, mas eu não tenho. E eu sou obrigado a bancar isso e ver meus companheiros indo para a rua? não acredito. Eu vou encerrar porque eu quero que os outros companheiros tenham esse momento aqui também no mesmo tempo que eu tive. Mas eu gostaria de os senhores deputados, Cleitinho, Betão, deputada Beatriz, que se ausentou, Cleiton, que é nosso companheiro também de guerra, que, quando acontecer, não estou querendo ser pragmático, não, mas vai acontecer, senhor secretário, vai acontecer. quando acontecer o tráfico nas escolas, depredação ou até mesmo homicídios, que já aconteceu aqui em Minas Gerais, não sei o senhor que sabe, que o seu governo não seja punido administrativamente, não, seja punido criminalmente, porque vocês estão cometendo um crime contra a sociedade. Voltar a falar, não estou sendo pragmático, estou sendo prático na minha experiência de quase 30 anos de segurança. Vocês estão botando muita coisa a perder por causa de uma economia, economia porca. Vocês têm escolas aí, Barão de Macaú, não sei se o senhor conhece, para pintar a escola, a tinta veio da Europa, porque é patrimônio público. Você imagina uma pichação quilométrica naquela escola? Você vai lá, está linda, maravilhosa, ela ficou pronta há seis meses, não tem uma pichação no muro. Isso é um exemplo mínimo. O senhor gostaria de sujar suas mãos no sangue de um filho, de uma mãe, no sangue de uma professora, de uma diretora, de um diretor? Outro dia, no grande Belo Horizonte, a gente teve um caso aí, graças a Deus, o diretor, ele tinha algum tipo de treinamento e tomou a faca do menino. O menino foi para matar. O menino de 11 anos entrou com três facas na escola, colocou a faca no pescoço da coleguinha, não tinha vigilante. Por que esse tipo de coisa não acontece na escola que tem vigilância? Porque nós estamos lá, presentes e atentos, treinados, licenciados, e nós fazemos o trabalho com boa vontade e satisfação. Nesse momento, eu peço mais responsabilidade desse governo. Vocês dependem de nós, dessa casa, para poder tocar essa Minas Gerais. Então, vamos baixar a cabeça e respeitar quem, na realidade, governa, que é o povo. e muito obrigado. Obrigado, Carlos. Nós vamos passar a palavra agora para a professora Idalina Franco. E o próximo é... Não, quem foi? O Carlos José? Foi... Bom dia. O próximo é o Carlos José. Já se prepara, então. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa na... O professor Edelvis, que conhece o meu trabalho, foi professor do Guilherme Azevedo de Lacha. Primeiro, eu gostaria de dar um depoimento aqui. Em 2006, eu fui agredida fisicamente por um aluno drogado. E eu só não morri porque tinha um segurança na escola, na escola estadual, Maria Amélia Guimarães. E o segurança me defendeu e levou o aluno drogado para a prisão. depois eu fui ser superintendente de ensino da Metropolitana A, fiquei na gestão por quatro anos, de 2015 a 2019. Lá eu fiz um diagnóstico das 149 escolas que foram arrombadas. só não foram arrombadas as escolas do sócio educativo que está dentro da unidade prisional e as escolas do colégio Tiradentes. Eu tenho uma escola que chama Carvalho de Brito, estadual Carvalho de Brito, lá em Sabará. Ela foi arrombada 20 vezes. Flávio dos Santos, cinco vezes. Eu tive agora, em janeiro, os alunos da Escola Estadual Mariano de Abreu foram comprometidos o ano letivo porque a escola levaram até o padrão de luz. Os alunos começaram a estudar no mês de março, se não me engano, março ou abril. A Escola Estadual Sagrada Família foi arrombada também. Se tivesse segurança, não teria sido arrombada. fizemos reformas em várias escolas, Pondiá Calórios, Estadual Central, Barão do Rio Branco, Barão de Macaúbas e foram reformas milionárias. Então, essa economia porca que o governo está fazendo, ela vai depois, ele vai sentir no bolso. Porque essas escolas, inclusive o Barão de Macaúbas, o patrimônio, é patrimônio histórico, foi 13 milhões a reforma do Barão de Macaúbas. Mas eu não estou falando, não é só de segurança de patrimônio, não. Eu estou falando de segurança de gente. Eu estou falando é de emprego de trabalhadores dos vigilantes que estão sendo comprometidos. Então, eu queria que o governo pensasse um pouco o que é ser gente. Não adianta segurar patrimônio e as pessoas não terem segurança nas escolas. Aí eu fico muito triste quando eu vejo uma escola ali na Serra com 10 turmas de educação integral integrada, os alunos iam na escola para comer e foi cortada a educação integral integrada. E lá também foi cortada a vigilância. Então, aí é um apelo que eu estou fazendo, professor Adel, se você conhece o meu trabalho de educação, você está lá agora, você é um professor de sociologia e sabe o tanto que as escolas têm problemas de segurança, de droga. O próprio Guilherme Azevedo Lages, em 2016, tinha assaltos, a mão armada na porta da escola, os alunos eram levados cadernos, roupa, tênis, mochila, e nós fizemos um sistema de segurança lá para impedir a violência que perpassava naquela redondeza lá do Guilherme Azevedo Lages. Então, eu quero que vocês olhem com carinho. Nós estamos trabalhando com gente. São milhões de alunos que dependem da segurança nas escolas. São centenas de pais que estão dependendo do emprego e do salário dos vigilantes. Então, olhem com carinho. É isso que eu peço. O Paulo Freire, ele dizia que a gente trabalha na escola é com gente. E gente é para ser feliz. E, sem segurança, hoje, os nossos professores não estão felizes na escola. Os nossos alunos não estão felizes nas escolas. Os pais de alunos não estão felizes na escola. hoje nós tivemos aqui uma escola maravilhosa privilegiada. Essa escola é do Colégio Tiradentes, ela tem segurança. E as outras? Conclua, por favor. Então, vamos olhar para os nossos, para a segurança das nossas escolas. Então, eu peço, cuida de gente. O governo precisa cuidar de gente. Por favor. Obrigado, Dalina. Passo a palavra para o Carlos José de Carvalho. E já se prepara o Asley. José Fernando. Bom dia. O Arley, depois. Bom dia à mesa dessa casa. Eu sou da cidade de Nova Era, trabalho na delegacia de ensino de Nova Era, no qual trabalho para a TBI há cinco anos, quando foi colocada a vigilância lá. Tinha alarme, tinha sistema de câmera, foram queimados dois automóveis, o prédio inteiro começou a pegar fogo, lá tem os documentos que são passados, os trabalhos das escolas, porque se queimar são os documentos mais daqueles lá, não teria como eles resolvessem essa situação. e hoje a gente está lá com mais de cinco anos já, fazendo esse trabalho lá, da vigilância. Tem o colégio em frente, no qual é visitado também os traficantes, que a gente, infelizmente, lida com isso no dia a dia, coagindo as crianças, coagindo os adultos à noite. Então, a gente faz esse trabalho lá. Eu gostaria, simplesmente, perguntar ao senhor representante da educação do governo de Minas, se ele está ciente disso, lá na delegacia de ensino, porque ele citou ali oito secretarias, que irão ter porteiro e não sei mais o quê. Agora, lá, esse caso vem acontecendo. Há vários roubos e o pessoal que trabalha lá na delegacia de ensino sempre falou, gente, depois que vocês estão aqui, diminuiu, não tem ocorrência nenhuma mais. há mais de cinco anos. Então, a gente está tirando aqui o trabalho dos meus amigos aqui. Olha a distância que eu vim aqui. Gostaria de agradecer ao professor Cleito, ao Betão, Flávio, ao presidente do sindicato nosso, Cleitinho. Eu sou o cara, eu gosto mais de você. Eu divulgo seus vídeos sempre, nessa fiscalização, e os demais aí. Mas a gente fica chateado, porque, quando eu era aluno, o professor me dava uma varinha, me batia com a varinha, eu respeitava como mais, e hoje passa, cada professor meu por mim, eu agradeço isso dia a dia. E eu acho uma injustiça que esse governo vem fazendo com esses professores. E eu acreditei nesse tal Zema, que eu acreditava numa nova política, e para mim é um porquê. Me desculpe a palavra, mas a gente fica indignado com certas coisas, vendo uma funcionária pública sofrer esses detalhes. eu tenho várias amigas que estão afastadas, sofreram essas coisas. A gente está sempre amigo das escolas, que eu sou pai, tenho três filhos, quatro netos, então a gente fica preocupado. Na escola Fadipa, de advocacia em Patinga, acho que foi segunda-feira, meu filho faz faculdade lá. Ele, teve um senhor lá, não sei se vocês viram falar, estava com um problema lá no banheiro, deu uns gritos, quando a polícia foi acionada, o pessoal sai no correria, vai olhar, ele é armado lá dentro, mas, graças a Deus, não botou em vida de ninguém, mas, quando for olhar, tem problema lá, mental, não sei o quê, o filho dele falou. Então, fica aí a dignação. Eu logo liguei para o meu filho, meu filho, como é que está aí? Preocupa. Agora, se não está preocupando para ele, infelizmente, ele não é humano, não. Vai me desculpar a palavra. Muito obrigado a vocês. É igual você falou, Cleit. se tiver, vocês não têm o poder da caneta. Mas, a gente vai vencer essa aí. Obrigado. Obrigado, Carlos José. Agora é o Arley. O Arley. Quem é o Arley? Gente, antes do Arley falar, eu pergunto aqui ao subsecretário, porque nós temos ainda mais quatro, três aqui, depois do Arley. e o secretário tem horário, a partir de meio-dia. Se é possível ouvi-los, antes do senhor responder, esses quatro... Pois é, professor Betão, deputado Betão, eu deixaria, por conta da categoria que está aqui, decidir que pessoas falariam, por conta mesmo de uma restrição de horário, deslocamento, até o compromisso, etc. Então, talvez por conta da categoria, porque eu precisaria fazer uso da palavra por agora mesmo, para garantir também as respostas. Então, vamos tentar ver aqui a situação, para que ele possa responder. Nós estamos aqui com o Arley, que vai falar agora. Ainda tem o Dixon Samuel, tem pergunta também para o secretário? Perfeito, então já está resolvido. Então, nós vamos passar, vamos passar a palavra para o Arley e depois para o senhor. Pode ser? Então, Arley, faz favor. Bom dia a todos, bom dia à mesa, à bancada. Eu, meu nome é o Arley, eu representando meus colegas vigilantes, sou apenas mais um número para o governo, mas gostaria de dizer que além de vigilante, eu faço parte da comunidade onde eu moro, faço parte da população onde eu vivo e simplesmente eu não concordo com o que o governo está nos apresentando. Por quê? Primeiro, não tem resposta de nada para a gente. Segundo, o que vocês estão impondo não condiz nada com a realidade que está acontecendo. Eu gostaria que levasse o governo a pensar o seguinte, a escola onde é que nós trabalhamos? Se tivesse algum dos filhos de vocês lá, eu teria certeza que o pensamento seria outro. Ou seria mais fácil, como vocês sempre caçam o meio mais fácil, simplesmente tirar o filho de vocês da escola, colocar na particular, para que continuasse prosseguindo como vocês dizem. vão ver o que acontece lá na frente. Por quê? Porque o filho de vocês não estão lá, junto com a gente, vivendo a realidade que a gente vive. Porque, afinal de contas, nós como vigilante, não é nada fácil você enfrentar um conflito com a faca, enfrentar um conflito com a arma lá dentro, enfrentar um bandido. Porque na escola onde eu participo, onde eu sou atuante lá, simplesmente houve um caso em que os, a comunidade, os vagabundos, assim por assim dizer, tentaram invadir a escola. E foram mais de 30 tentando pegar dois alunos lá dentro para poder matar, querendo fazer justiça com a mão. E só eu estava no portão. Onde eu tive que procurar as pessoas responsáveis acima de mim, lá dentro, não pude nem sair do portão. Por quê? Porque só eu que estava lá. Deus sabe lá onde eles foram parar. Porque na hora que o negócio fica feio, ninguém enxerga mais nada, não enxerga mais ninguém. É só nós que estamos de frente ao problema. E onde está o governo nessa hora? Numa situação dessa, em que a câmera vai resolver? Vai segurar o portão? Vai ter portão eletrônico também? Por um acaso, a câmera vai estar munida lá com um megafone para poder falar com o pessoal que não pode fazer ou vai tomar alguma atitude pausível? Eu gostaria que levasse vocês a pensar que, indiferente de ser vigilante e da comunidade, eu gostaria que o governo pensasse que não só apenas 653 vigilantes na rua, mas são muito mais, soma-se cada um por quatro pessoas de voto que vocês estão perdendo. Porque ninguém pensou no voto que vocês estão perdendo. Vocês, simplesmente, da mesma forma que nós confiamos no novo para fazer um novo trabalho, para poder expandir o nosso trabalho, que foi o que nós pensamos, e muitos outros serviços, nós não esperávamos esse baque. Então, da mesma forma que nós votamos para poder dar oportunidade para que vocês pudessem secionar esses problemas corriqueiros que estão acontecendo ao nosso redor, nós esperávamos que vocês fizessem algo diferente. Como vocês estão na mesma, eu gostaria que vocês pensassem. Quantos votos vocês estão perdendo aí? Quantos votos que, simplesmente, nós estamos representando a tirar vocês do local onde vocês foram colocados? Porque, se vocês estão lá, foi nós que apoiamos vocês a chegar lá e, automaticamente, o povo que vocês falam, que escutam, que, na verdade, virou as costas, fomos nós que votamos em vocês. Se nós tivermos a confiança de votar em vocês, por que vocês não têm, pelo menos, o mínimo de respeito de ouvir o que a gente tem para falar? Porque o que nós temos para falar vai além do que está sendo discutido aqui. Vai além. Muito além disso. Eu gostaria de saber, também, como que seria, diante da câmera, na hora que a mãe chegasse com o filho no colo, entregasse na mão de vocês, sangrando. O que vocês fariam com relação a isso? Porque está na televisão, está na mídia, vocês só vêem a distância. Mas que dia que vocês chegaram lá perto e viveram? Passa um dia, um dia, numa escola dessas que a gente está lá com a gente, passa um dia lá para vocês verem? Pelo menos um dia. Só para vocês verem? Por quê? O que acontece lá? Não é questão de ser vigilante, é questão de que nós somos humanitários, nós temos sentimento. Às vezes as pessoas respeitam a gente, primeiro pela farda, segundo pelo nosso trabalho, mas principalmente como pessoas, porque a gente olha cara a cara e conversa pessoa a pessoa, e nós sabemos exatamente o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Se você não sabe, nós somos muito mais psicólogos que muitos que estão formados aí, porque naquele momento que a pessoa está desesperada, ele não tem a quem recorrer, ele não tem um diretor, ele não tem um professor, porque o professor já está com o seu pensamento todo destruído lá, porque não é fácil dar aula para esses meninos que jogam a carteira, que jogam a cadeira, que jogam as coisas neles, que brigam. Agora, esse dia para trás aí, aconteceu lá em São Paulo, lá dos meninos quebrarem a carteira, você viu aquela cena na televisão. É isso que você quer para a nossa Minas Gerais? E olha que nós somos só 4% e a outra pessoa, e as outras escolas que simplesmente não têm policiamento, não têm a nossa presença lá. Você acha que eles também não precisam, não? Automaticamente, não é muito divulgado na mídia. Por quê? Porque a nossa divulgação do nosso trabalho não traz retorno para o governo. E simplesmente a gente não quer saber de retorno do governo. Nós queremos simplesmente fazer o nosso trabalho muito bem feito e continuar cuidando da vida que nós cuidamos, porque a gente forma um vínculo naquela sociedade onde a gente está impondo o nosso trabalho. Não é só os alunos. Passam-se os pais dos alunos que chegam lá com problema, querendo bater no professor, querendo agredir o diretor e simplesmente nós estamos lá para poder estar conversando com eles. Nós somos uns psicólogos naquele local. Nós somos autoridade máxima. Até policial que chega lá pede licença para poder adentrar e se informa com a gente como é que está acontecendo. As coisas é para ele começar a atuar. Então, não é fácil simplesmente chegar no governo com um simples canetinho e resolver tudo e virar as costas e achar que está bom. a questão não é só sangue. A questão não é só os alunos ali. A questão é toda uma comunidade e a nossa vida. Eu deixo aqui a minha indignação e representando os nossos colegas e gostaria de saber o valor do seguro da empresa vai contratar. E outro detalhe é como vocês só um segundinho como vocês estão pelo meu ver como vocês estão empurrando a gente com a barriga ninguém dá certeza de nada só lá vai tocando o barco para frente até que se chega no final do contrato o que vai acontecer em dezembro? A empresa vai ser recontratada ou vocês vão fingir de bobo até chegar lá para que se encerre dali para frente? Porque nós estamos aqui ainda está longe mas até chegar lá como que será resolvido isso? Será que vai ser expandido isso novamente ou ali vai ser o fim? Não tem lógico? Vai, com certeza vai eu estou lutando para isso e eu tenho certeza que nós vamos chegar e ainda vamos ultrapassar. Por isso eu queria essa resposta. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Nós vamos passar então a palavra nós vamos fazer o seguinte aqui, gente nós vamos passar a palavra para o subsecretário Delves ele já respondendo depois que ele responder nós vamos continuar aqui com as inscrições está certo? Porque um dos requerimentos que nós estamos fazendo aqui inclusive é que as notas taquigráficas que colocam no papel exatamente aquilo que foi dito para cada um vai ser enviado para o Ministério Público está certo? Nós vamos terminar a nossa audiência certinho então só nós vamos passar a palavra para o senhor Edelves então por favor. obrigado deputado obrigado deputado obrigado Warley Carlos Carvalho professora Idalina conhecida companheira Carlos deputado Cleitinho também Romualdo Edilson Flávio deputado Cleiton as pessoas que tiveram oportunidade de se manifestar aqui essa manifestação toda ela é muito importante e nos dá a condição de levantarmos algumas questões sobre os pleitos aqui trazidos né várias pessoas colocaram a questão da discordância da indignação a questão da importância da vigilância colocaram também a preocupação com esse movimento todo o deputado Cleitinho destacou a questão da preocupação do legislativo né esta casa sempre atenta a essas questões da população e principalmente do protagonismo na defesa das demandas da população e ele pessoalmente se colocou assim eu queria tratar de algumas questões do ponto de vista mais técnico até respondendo também ao deputado professor Cleiton que fez algumas colocações né então quanto a questão do custo do vídeo monitoramento hoje a gente tem uma média de custo de 21 mil reais por posto de atendimento da TBI e o custo do vídeo monitoramento deputado é de aproximadamente mil e quatrocentos reais então essa é a diferença entre um valor e outro com o seguro inclusive de ressacimento de valores em caso de furto nessas instituições vigiadas lá né e a questão dos parâmetros utilizados que o senhor coloca a questão dos estudos feitos e etc estiveram baseados principalmente nessa dificuldade do governo do estado nesse momento né com a questão econômica conhecida de toda a população da assembleia também e da necessidade de tomada de postura frente a essas situações eu queria queria também respondendo ao senhor dizer que não há uma empresa específica que ganha essa licitação então a caixa escolar que é o dinheiro de manutenção das escolas é que fará a contratação né conforme a realidade local principalmente entendendo que há cidades também no interior com diferentes realidades inclusive para contratação para fazer esse custeio o Flávio levantou a questão né do incômodo pessoal da categoria que também destacado por outras pessoas que fizeram a fala e o Edilson colocou a questão do investimento né dos 21 milhões agora anunciados pelo governador com o programa mãos à obra na escola e fez uma pergunta sobre a diferença dos 4,6 milhões mês e os 21 milhões anunciados né o contrato ele gira em torno de 50 milhões de reais ano e o investimento feito nas escolas na infraestrutura física nesse próximo período agora de 4 meses é referente a esse valor da rescisão do fim do contrato que findaria no mês de novembro então está sendo feita uma antecipação dessa finalização do contrato e esse valor aplicado a essas reformas na estrutura física das escolas então respondendo portanto a essas colocações né estando claro aberto e sensível as outras colocações aqui feitas de cunho também pessoal de cunho emotivo né com todo o respeito que devemos também a essas manifestações entender também né e reiterar mais uma vez a necessidade de medidas eventualmente duras medidas que causam sim descontentamentos mas que estão atreladas à responsabilidade do governo da pasta da educação nesse momento eu agradeço mais uma vez peço desculpas por não poder ficar mais tempo por conta de outros compromissos reitero meus agradecimentos à deputada Beatriz Serqueira pelo convite pela presidência da sessão ao deputado Betão que faz o requerimento aos demais deputados presentes que passaram aqui e agradecer também né a todos aqui que estiveram presentes que tiveram oportunidade de se manifestar então eu agradeço muito a oportunidade de ter podido trazer também essas falas aqui pela secretaria de educação em nome do governo de minas bom agradeço aqui a presença do subsecretário nós vamos prosseguir a nossa audiência porque nós vamos aprovar alguns requerimentos aqui que pode subsidiar tanto o sindicato dos vigilantes quanto os representantes dos vigilantes que estão nessa discussão para poder continuar essa luta né vamos lá gente um abraço senhor nós vamos passar a palavra ao senhor Daigson Daigson Samuel Daigson Samuel então senhor bom dia a todos eu queria falar com o subsecretário desculpa minha voz que estou roubo estou tossindo demais se ele baseou o efeito dominó que essa decisão deles vai causar porque a segurança em si não é só na escola não vai ocorrer só na escola eu tenho conhecidos que eles viviam no mundo do crime hoje está trabalhando auxiliar serviços gerais ajudantes de pedreiro aí o que acontece o efeito dominó hoje eu me qualifiquei como vigilante eu tenho um filho de três anos eu vou precisar trabalhar para levar sustento para minha casa aí o que acontece você como um um patrão vai contratar vai contratar um funcionário qual qual seria no caso para você contratar você vai olhar um currículo aí beleza você é um mestre de obra um engenheiro vai contratar um funcionário você vai contratar um vigilante não que ninguém seja melhor que o outro uma pessoa qualificada ou um exemplo um ex-presidiário beleza você tirando meu trabalho tirando o aluno da escola tirando o trabalho do professor o que você está fazendo está fazendo a gente caçar outro meio de ganhos aí o que eu vou fazer vou ir em outra categoria caçar um meio de sustento o que vai fazer você está empurrando o pobre a cada vez caçar um serviço inferior causando o que uma pessoa que está se requalificando buscando voltar à sociedade não vai ter uma oportunidade ou quantos pais de família honestos que você vai ter que ver roubando no supermercado um litro de leite para sustentar seu filho porque em meios de trabalho em meios legais não conseguiu não quer dizer porque você é honesto você roubou só porque você deixou de ser honesto mas se você tiver um filho de 3 anos veio na necessidade passando fome e precisa entrar no mercado para roubar um litro de leite para matar a fome dele já teve um caso desse no jornal ah vamos cortar gasto o estado de Minas Gerais é o terceiro estado que mais gasta com cargos políticos 4.2 bilhões de reais não é milhões não é bilhões com cargos públicos por que enxugar só na classe pobre por que enxugar só na gente ah tem que cortar gasto é no pedreira é no faxineiro é no professor é no vigilante tantas pessoas que tem que dá para cortar entendeu só vai na classe pobre quantas vidas vai ter que ser tirada para ver que isso que eu estou falando tem fundamento entendeu quantos alunos que estão com formação a cabeça deles não está formada a cabeça deles ainda não tem nada de 15 16 anos que eu tenho convívio a cabeça dele eu vou fazer o certo ou o errado aí você pega um aluno desse que está dentro de uma escola sendo instruído por um professor com a gente na portaria fazendo a segurança e solta na rua o que a rua tem para oferecer você pega um filho seu e solta na rua então o que eu peço aos governadores aos senhores que tem o poder da caneta o que eu peço reveja não vai faltar segurança só na escola não isso aí vai ser efeito dominó vão pegando as classes pobres empurrando para baixo ao ponto de quem já fazia o crime de quem roubava de quem furtava vai voltar a fazer e talvez eventualmente um pai de família porque na falta ele não vai deixar um filho passar fome então eu peço que eles revejam isso não só pela nossa classe vigilante por um todo pelos professores o que um professor vai fazer ele estudou quatro anos de curso superior beleza mas se o filho dele está em falta ele vai ficar em casa parado não vai não se ele precisar varrer um chão ele vai varrer aí o que a faxineira vai fazer vai procurar outro meio o que vocês estão fazendo aumentando a criminalidade porque vai chegar um ponto que você não vai ter meio legal meio nenhum você passa num sinal já tem um esbarrando no outro vendendo bala o que mais que você quer que as pessoas vão fazer porque está ficando difícil vocês estão estreitando a classe pobre então o que está acontecendo é isso tem meios de tirar precisa tirar o vigilante ok mas vão cortar onde tem como cortar também porque vai chegar um ponto que vai ficar difícil aí vai ocorrer o que é o caos e depois lamentar é tarde a câmera fumou ok e aí o que resolveu nada agradeço a todos obrigado muito obrigado Daigson está registrado aquilo vai entrar aqui também nas notas professor eu queria pedir pela ordem aqui só para para lembrar o seguinte e também queria fazer um pedido primeiro para lembrar gente que nós não eu praticamente não fiquei satisfeito com as respostas dentro das argüições e das perguntas que eu fiz ao subsecretário não estou satisfeito não há legalidade no que ele falou professor Idalina senhora diretora a caixa escolar ela não pode assumir essa responsabilidade até porque uma diretora ela não tem responsabilidade de promover licitação ela não tem atribuição licitatória isso tinha que vir já que vai se substituir um contrato por outro é esse monitoramento tinha que ser feito via licitação para todas as escolas com uma empresa só então nós não estamos satisfeitos nós temos aqui alguns requerimentos que serão encaminhados a própria Secretaria de Educação também o professor Betão mencionou ao Ministério Público as notas taquigráficas porque a situação ela vai só se agravando ao mesmo tempo nós estamos dando ao Estado a oportunidade dele rever esse seu posicionamento até para que ele não venha se responsabilizar lá na frente por uma possível tragédia que vem acontecer e uma realidade que a gente sabe que a cada dia ela tem se tornado mais cruel para o trabalhador para o professor para o próprio aluno para a segurança das nossas escolas o meu pedido professor se fosse possível até por conta de um compromisso que eu tenho agora se foi que nós aprovássemos esses requerimentos porque nós temos o quórum aqui para isso queria pedir isso para o senhor vou passar as condições a condição dos trabalhos aqui para a professora Beatriz e exatamente vão dar uma pausa aqui nas falas para a gente poder aprovar esses requerimentos já que nós temos quórum aqui tá certo que são documentos que vai subsidiar a nós mesmos e ao sindicato e aos representantes então Beatriz por favor passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesmo requerimento dos deputados Betão professor Cleiton e Beatriz Serqueira os deputados que subscrevem requerem que sejam encaminhadas ao Ministério Público de Minas Gerais as notas taquigráficas da 11ª reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade debater a rescisão unilateral de contrato com a empresa TBI Segurança responsável pela vigilância das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Estado da Educação anunciada pelo governador do Estado para conhecimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento dos deputados professor Cleiton Beatriz Serqueira e Betão requerem nos termos do regimento interno que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre o parecer técnico que orientou a rescisão do contrato com a empresa TBI Segurança responsável pela vigilância das unidades escolares e administrativas da Secretaria de Estado da Educação os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado requerimento dos deputados professor Cleiton Betão e Beatriz Serqueira subscreve nos termos do regimento interno que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre o motante de recursos destinados a caixa escolar para a contratação do serviço de vídeo monitoramento requer ainda que informe qual a orientação técnica da Secretaria e a direção das escolas para a realização do processo de contratação das empresas os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram aprovado requerimento dos deputados professor Cleiton Betão e Beatriz Serqueira requerem nos termos do regimento interno seja encaminhado a Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte pedido de informações sobre quais os estudos técnicos utilizados para comprovar que o vídeo monitoramento é mais eficiente e eficaz que a presença de vigilantes nas escolas estaduais os deputados que concordam permaneçam como se encontram aprovado retorno a presidência dos trabalhos ao deputado Betão obrigado Beatriz nós vamos continuar então com as inscrições quem está escrito agora é Alexandre Rodrigues Batista vigilante e depois é o Maciel Maciel vigilante bom dia a todos meu nome é Alexandre Rodrigues eu sou vigilante eu gostaria primeiro de agradecer aos representantes que estão nos representando os questionamentos do professor Cleiton e tudo e eu gostaria de falar o que primeiro gostaria que o representante do estado estivesse aqui para poder ouvir e isso é importante ele trabalha para a gente tinha que estar aqui para ouvir mas teve mais coisas mais importantes para poder fazer infelizmente falar para ele que as palavras dele de consolação para mim não servem que são falsas ele virou as costas para a gente perdão aqui desculpa ele virou as costas para a gente para nós trabalhadores eu gostaria de perguntar também eu não sei se o Zema ele é pai se ele tem filho se ele sabe o que é isso os meus colegas aqui nós somos ligados não tanto pela profissão de vigilante maioria que eu não conheço e sim pelas famílias que estão em casa que nós deixamos em casa é é muito complicado isso perdão o nervosismo aqui viu gente é muito complicado falar isso por quê porque só quem passa por isso sabe o que é deixar a família em casa para poder ir trabalhar eu no meu caso tenho duas filhas uma de seis anos e minha menorzinha está com 17 dias gostaria de saber para ele qual que é a prioridade nele quanto a isso se é sou eu que sou cidadão que sou trabalhador que os meus companheiros aqui que são que são também ou se a prioridade deles é a gente somos nós sou eu a prioridade dele ou se é aumento de salário da secretária ou se é o Minas Arena todo mundo já falou aí qual que é a prioridade dele quanto a isso é só isso que eu tenho para falar mesmo obrigado viu gente muito obrigado mais uma coisa para deixar bem claro que apesar disso não tem sensibilidade nenhuma na palavra que ele falou e minha filha acabou de nascer e fui lá recebi meus direitos de cinco dias com licença paternidade e logo depois recebi um aviso todo de aviso daqui a pouco vou ser mandado embora ela está com 17 dias só e por enquanto está sendo o plano de saúde dela está sendo pela mãe dela que ela é recém-nascida mas quando completar 30 dias agora acaba e que que ele me sugere quanto a isso obrigado obrigado Alexandre próximo inscrito é o Maciel depois do Maciel é o Cláudio resente eu gostaria de boa tarde a todos a casa eu como vigilante e também como eleitor eu gostaria de dizer claramente não é infelizmente que eu votei no Romeu Zema eu tenho orgulho de falar que eu votei nele porque ele mostrou as unhas dele agora é agora que é a hora de nós resolvermos a situação porque se fosse depois ia ser mais difícil porque do mesmo jeito que eu votei nele para ele ser elegido eu também vou fazer o possível para tirar ele porque como vigilante o que ele está fazendo é desumano veja bem 652 pais de família ser mandado embora isso é o que? eu estou aqui pela segurança sim mas é pelo que? o pão de cada dia de cada um todo mundo aqui sabe todo mundo tem filhos tem sobrinhos dentro de escola que dependem da segurança esses dias aconteceram em São Paulo uma professora ela não está podendo dizer o nome dela que dê o nosso direito de ir e vir que a sociedade nos dá que a constituição nos dá por lei ela não pode dizer o nome dela por quê? por retaliação que ela apanhou na escola mostrou vídeo tem vídeo rolando aí da professora apanhando não teve um cidadão sequer para defender essa professora que deu um vigilante ali não ia fazer a diferença ou seu professor? eu gostaria de dizer isso para vocês e agradecer e colocar na cabeça de cada um pense em onde assinar pense em qualquer coisa porque o Zema eu quero se isso acontecer nós vamos para a rua sim mas não é para apoiar não é para tirar porque do mesmo jeito que eu assinei eu tenho meu dedo para colocar ele é para tirar não tenho vergonha de ter votado ele não vergonha é se eu falasse que não tinha votado eu votei sim muito obrigado bom dia te agradeço Marcial e vamos passar a palavra para o Cláudio Rezende e depois o último inscrito é o Márcio Fernandes já é boa tarde muito obrigado pela oportunidade quero agradecer a todos inclusive os representantes aqui do sindicato dos vigilantes estive em Brasília e pude acompanhar as assinaturas lá também a respeito da reforma da Previdência e as solicitações também a respeito para os vigilantes muito obrigado eu na verdade eu vim aqui colocar uma batata quente na mão do excelentíssimo governador Romeu Zema o artigo 18 do código penal o inciso 2 fala a respeito da negligência é quando a gente produz o resultado ou seja quando ele colabora o que está acontecendo agora nas escolas de Minas Gerais é simplesmente isso todos já relataram já qual é o resultado que vai trazer sobre a retirada dos vigilantes das escolas eu sei que o excelentíssimo está acompanhando agora para mim não tem necessidade nenhuma do secretário estar aqui porque estamos está sendo registrado nas mídias mas nós gostaríamos de saber se ele vai se a secretária Júlia Santana vai assinar um termo lá embaixo nós assumimos toda a responsabilidade todo o sangue que for derramado dentro das escolas isso eu gostaria de saber uma outra coisa que eu quero tratar também vou ser breve e objetivo eu gosto muito de leis e eu tenho um lema assim comigo assim seja escravo da lei para não ser escravo do homem obedeceu a lei está tudo tranquilo o artigo 5º da constituição federal inciso 2 fala que ninguém é obrigado a fazer nada a não ser por virtude de lei certo vírgula eu quero trazer um fato que está acontecendo talvez as vossas excelências os demais algumas pessoas não sabem mas alguns funcionários nós não temos nada contra os funcionários da MGS que estão cumprindo ordens alguns funcionários estão ocupando alguns postos aonde se encontra a vigilância TBI inclusive ali na avenida Amazonas 8.720 quem quiser pode ir lá eu estive lá hoje lá e está lá um funcionário da TBI e um funcionário da MGS em alguns postos está assim inclusive lá na Gamileira também que eu estive lá nós não fomos notificados nós gostaríamos de saber se tem alguma notificação como é que pode duas empresas prestar serviço no mesmo lugar como que nós vamos abandonar o posto de serviço e deixar o outro assumir sendo que ele não tem competência nem mesmo de assumir uma arma inclusive os equipamentos que estão lá está acontecendo isso está acontecendo isso então nós estamos esperando uma notificação uma resposta e agora eu quero aqui abrir um parêntese aqui não tem nada a ver sobre esse assunto não é acusação para ninguém quero deixar bem claro que eu acredito que eu acredito que esteja ao vivo mas depois que eu comecei a fazer algumas entrevistas inclusive tive entrevista em Brasília comecei a fazer as minhas postagens porque a minha vida é um livre e aberto eu comecei a receber algumas ameaças alguns telefones que eu tento ligar para lá e não consigo mais fotos com braço com injeção pescoço quero deixar bem claro que quando eu nasci e tomei ciência por gente eu já sabia que eu ia morrer e por essa classe aqui dos vigilantes pelos pais e famílias pelas diretoras pelos alunos pela sociedade pela vida e pelo povo eu dou a minha vida muito obrigado pela oportunidade obrigado Cláudio o último inscrito é o Márcio Fernandes Márcio Fernandes em primeiro lugar gostaria de desejar boa tarde a todos e várias pessoas já falaram aqui quase tudo gente aqui só um minutinho é o seguinte psicologicamente quando eu tenho um problema de pissorias como vocês podem ver aqui isso é emocional e infelizmente eu faço tratamento isso para quem não sabe eu fui discriminado infelizmente até pelo próprio colega de trabalho que não sabe o que é a doença e eu pergunto para vocês eu faço tratamento faço tratamento médico com dermatologista e aonde que eu vou arrumar serviço todo lesionado dessa forma e não só eu mas como eu tenho certeza tem dezenas de pais de família que tem vários outros problemas de saúde então sim gente é uma coisa muito maior do que só colocar a gente na rua e aqui eu vou falar uma outra coisa tem a diretora ali a moça que trabalha ela comentou que foi salva por um vigilante eu lá onde eu trabalho eu faço ronda como eu sei que meus amigos aqui também fazem ronda pelas salas pelos corredores uma professora essa semana virou para mim e falou comigo está acontecendo alguma coisa está acontecendo alguma coisa o que você está rodando eu falo isso é um procedimento normal estou aqui para apoiar você se você precisar de alguma coisa é só me chamar então assim a pessoa já fica preocupada imagina ser um vigilante lá entendeu eu acho que infelizmente esse pessoal o representante aqui do governador é um pessoal que não entende nada de segurança entendeu outra coisa eles fazem uma visita perguntam os professores os diretores já fez uma perguntou eles para saber a opinião deles o que eles acham não gente é muito simples chegar aí e pegar e mandar todo mundo embora e outra coisa eu queria saber como que vai ser eu trabalho armado como que eu vou aceitar um cara um funcionário da MGS trabalhando com um amigo ali ele vai colocar a minha vida em risco e a vida dele também como que eu vou trabalhar nos retornos armados com um cara despreparado que não sabe nada de segurança lá rodando ele vai atrapalhar o meu serviço entendeu gente as coisas não é por isso são vidas são famílias são muita coisa em jogo e outra coisa não sei se o pessoal do Zema sabe um vigilante para ele arrumar serviço ele faz curso psicológico faz tudo e outra coisa antecedentes criminais ele não pode ter nenhum problema com a justiça senão ele ele não recicla o seu curso então resumindo o cara tem que estar limpo totalmente entendeu senão ele não consegue arrumar serviço agora eu pergunto para os senhores como que eu vou arrumar serviço assim todo lesionado na perna na cabeça como que eu vou arrumar serviço meu menino isso aí depois de março abalou mais o meu psicológico e outra coisa meu menino já abalou até minha família me perguntando pai como que a gente vai fazer ó pai fica calmo então assim gente vocês me desculpem eu estou emocionado como que eu vou fazer com 45 anos como que eu vou entrar no mercado de trabalho dessa forma entendeu eu estou aqui falando para vocês não só eu como dezenas de pais de família está aqui como que eu vou arrumar serviço isso aí é um governo sem coração um governo que não ele não perguntou a população não perguntou os professores entendeu qual a consequência desse ato dele entendeu é o que ele está tirando a responsabilidade dele e jogando para os professores para os diretores aí porque se acontecer alguma coisa a responsabilidade do diretor aí joga o dinheiro lá na bolsa escola e manda o diretor se virar aí se acontecer alguma coisa nós repassamos o dinheiro para o diretor eu queria se tem alguma coisa alguma lei que responsabilize o governador gente obrigado muito obrigado Março também está registrado aqui nós vamos então para começar finalizar passar a palavra para o Adilson e o Flávio Edilson desculpa na verdade cinco minutos Edilson na verdade o que a gente coloca e aí tem algumas informações aqui que pelo menos o subsecretário colocou que não é verdade posto esse posto que ele falou custa 21 mil isso não é verdade estou aqui com o contrato aqui custa em torno de 5 a 7 mil reais posto de 24 horas eu não sei onde que ele arrumou isso aqui de 21 mil reais é bem complicado então assim então qual que é a preocupação de fato que a gente tem e aqui o que os companheiros colocaram é um pouco da nossa realidade do dia a dia a preocupação que a gente está não só com de fato estamos com nossos empregos mas com a segurança das pessoas essa preocupação é que a gente quer discutir e quando a gente coloca aqui e discute a questão da como já foi colocado aqui da escola integral é de fato ter uma escola integral mas ter também segurança porque não adianta você colocar seu filho o dia inteiro na escola onde ele vai correr mais risco do que se estivesse protegido em casa colocando também uma responsabilidade na mão das diretoras quando ele coloca que a diretora que vai contratar a empresa de segurança eletrônica a gente fica preocupado porque é o seguinte depois se ela contratar e der problema ela vai ser responsabilidade responsabilizada porque se ela que contratou ela que vai ser responsabilidade a gente também tem conhecimento que dentro da própria secretaria tem parecer que coloca que a retirada dos vigilantes vai ser de fato uma tragédia como vários companheiros colocaram aqui de fato isso é uma questão já anunciada nós só vamos ver quanto que vai acontecer porque acontecer vai agora é quando que vai acontecer uma tragédia nessas escolas a gente espera que que isso não acontecesse mas dentro da nossa realidade que a gente vive aí no dia a dia que a gente percebe no dia a dia infelizmente isso vai acontecer e aí a gente espera que o governador simplesmente não venha depois que lamentar porque como diz o companheiro ele está contribuindo para isso ele está contribuindo para isso ele está colocando aí colocando a população risco em vez de de fato estar protegendo ele tinha que garantir de fato essa questão da segurança na escola para dar tranquilidade à comunidade ali estudantil mas simplesmente ele chegou lá viu os números vamos cortar aqui e eu não sei se de fato é é é corte eu acho que é mais gasto do que corte então nós vamos continuar essa luta aí vamos tentar buscando aí para a gente buscar reverter toda essa situação dessas demissões gente queria agradecer mais uma vez a presidente a Beatriz o deputado Beatão por estar mais uma vez nessa oportunidade e estar vendo um pouco a realidade do dia a dia dos vigilantes no estado de Mães Gerais muito obrigado obrigado Edilson pela participação é passar a palavra então para o Flávio representante também dos vigilantes cinco minutos Flávio obrigado seu presidente então quero agradecer a todos que participaram todos que vieram que continuem firme na luta ainda estamos vivos ainda nessa luta pode estar no CTI mas pode sair do CTI também e ter uma melhora e estamos acreditando que nós vamos ter essa melhora sim porque é uma insanidade o governo retirar os vigilantes das escolas e o argumento deles não se firma o argumento falando que é um governo de austeridade que é um governo que está enxugando a máquina que é um governo que está fazendo economia a gente vê que é mentira é aquele ditado para inglês ver é para iludir a população é para mascarar um objetivo maior que eles estão tendo aí que é beneficiar alguns grupos de pessoas e nós vemos isso está beneficiando alguns tipos de pessoas e a grande maioria da população a grande maioria da população está sendo desmontada está tendo vários cortes nós temos uma matéria aqui com o Luiz Fux ministro do Supremo Tribunal liberou desbloqueou 81 milhões vírgula 3 para o governo de Minas Gerais que estava bloqueado no governo anterior mas que agora foi desbloqueado no governo Zema está aí governador secretária 81 milhões de reais disponível para vocês pagar os vigilantes e até ampliar a vigilância nós não vemos também o governo falar em luto da lei Candir para derrubar para vir aqueles bilhões de dinheiro que vai vir para os cofres públicos de Minas Gerais está aí também mais dinheiro mais as emendas mais economia tirando os cargos comissionados então gente sociedade mineira nós vemos um governo que está tentando dilubriar a sociedade mas eu peço vocês toda sociedade mineira acordem despertem saia das suas casas participe das manifestações em pró dos trabalhadores do seu emprego dos seus direitos porque estamos vendo cortes e mais cortes nesse governo estamos vendo que o governador está escolhendo uma classe para governar a verdade é essa que está sendo escolhida uma classe estamos divididos entre o baixo clero e a elite e o baixo clero só está sendo prejudicado para não falar outra palavra aqui só está sendo prejudicado aqueles que precisam mais estão tendo menos apoio e aqueles que não precisam porque já tem uma condição boa estão ganhando mais é o que nós estamos vendo vários cargos comissionados estão querendo aumentar agora o salário que já é alto do secretariado e fala que não tem dinheiro já quer aumentar como pode isso então vigilantes guardiãs vamos continuar a luta ainda não acabou os avisos estão aí mas podem ser rasgados vamos continuar protestando vamos continuar buscando apoio junto aos deputados e torna a pedir aos deputados por gentileza vocês já têm nos ajudado mas vamos tentar um algo enérgico porque esse governo não está ouvindo a casa legislativa nós estamos percebendo que o governo nem os legisladores do estado ele está ouvindo quando irá uma classe pequena que é dos trabalhadores que não tem grandes poderes sendo que a constituição dá poder para a sociedade e também não está sendo ouvido pelo governo então volte a pergunta não foi respondida senhora presidente até hoje a minha pergunta de quatro audiências que tivemos estamos ou não vivendo uma democracia porque se 90% dos legislativos dos deputados estão nos apoiando é vontade dos deputados ter a vigilância e até expandir para todo o estado e todas as escolas e o governador está virando as costas aí fica a indagação ponto de interrogação que democracia é essa que democracia é essa que não se dialoga que não houve a outra parte só uma parte manda é o que o governador Zeme está fazendo ele delega manda e todos têm que obedecer e vira as costas para todo mundo temos uma sociedade apoiando os vigilantes temos 90% dos deputados apoiando os vigilantes governador queremos resposta que democracia é essa o senhor é um ditador ou é um democrata queremos saber como sociedade como eleitores e como trabalhadores nós não vamos abrir mão não vamos continuar firme vamos continuar nesse propósito que tudo que acontecer quando for retirado acredito que não seja mas se porventura for retirado vai cair o sangue sobre as mãos do governo e da secretária da educação mas vamos continuar lutando porque a nossa fé é inabalável juntos somos fortes unidos somos inabaláveis Deus abençoe a todos estamos juntos muito obrigado Flávio então nós vamos para as considerações finais aqui do deputado Bruno Engler 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 deputado boa tarde a todos não pude estar aqui mais cedo hoje a gente teve pauta de votação tive agenda no gabinete mas acho muito importante que tratemos desse tema aqui nessa casa não é a primeira vez que a assembleia realiza uma audiência pública sobre esse tema a comissão de educação já havia se posicionado a comissão de segurança pública também se posicionou sobre um tema que como o Flávio bem colocou é quase unanimidade aqui entre os parlamentares que é a garantia da segurança nas escolas o Flávio também já teve algumas oportunidades lá no meu gabinete explicando a demanda dos vigilantes e o sentimento que a gente tem é realmente um pouco de descaso o que nos incomoda muito porque é uma demanda para garantir segurança nas escolas e o Flávio até me explicou o governo diz que é segurança patrimonial mas os alunos estão lá estudando segurança está lá é evidente que caso ocorra alguma coisa o vigilante vai defender aquelas pessoas aqueles alunos aqueles professores a gente viu o desastre que aconteceu em Suzano e quando eu menciono não é para fazer um sensacionalismo um sentimentalismo mas é uma realidade de violência muito grande que a gente vive hoje no Brasil inteiro e que a gente precisa garantir segurança segurança armada em locais de vulnerabilidade para que as crianças possam estudar com tranquilidade então deixo aqui registrado o apoio à luta dos senhores espero que o governo volte atrás nessa decisão ainda mais grave agora de adiantar a rescisão do contrato não só não renovou o contrato que iria até o fim do ano mas está querendo adiantar o fim do contrato que é gravíssimo pelo menos honrar o contrato atual era obrigação do governo então fica realmente o lamento da posição do governo e aqui enquanto legislativo que tem como função não só legislar mas também fiscalizar as ações do poder executivo eu creio que a maioria dos parlamentares vai trabalhar para que essa injustiça seja resolvida Obrigado deputados Bruno antes de passar retornar a presidência para a professora Beatriz a gente puder poder terminar essa audiência pública ela está com 3 horas exatamente agora agradecer inclusive a presença de todos os convidados Edilson ao Flávio que ainda se encontram presentes aqui que é o público em geral que acompanharam essa audiência nós os oradores fizeram menção aqui a várias situações que dizem respeito a esse quadro por exemplo sobre a lei Candir a revogação dessa lei que permitiu que as grandes empresas principalmente as mineradoras deixassem de pagar impostos sobre os produtos que são exportados isso gera bilhões e bilhões de prejuízos para o estado de Minas Gerais que está baseado na sua receita principalmente na mineração então enquanto nós estamos falando aqui de economia de 5 milhões de reais por mês com os vigilantes existe 14 bilhões de isenções fiscais mais a lei Candir foram falados aqui das questões das prioridades que são feitas nós mostramos pelo menos falamos aqui mas é o que está na LDO para este ano e para os próximos dois anos sobre essa questão da Arena Mineirão a permanência dos valores que vão ser gastos 138 milhões deputado Bruno com a Arena Mineirão então nós estamos falando aqui de uma economia de 5 milhões mas se mantém na lei de diretrizes orçamentárias esse gasto e da ausência do estado normalmente nessa discussão a ausência do estado e a ausência da empresa e a ausência do estado parece que vem sendo corriqueira ontem nós tivemos uma visita lá em Barão de Cocás e uma das principais reclamações da população com as quais nós conseguimos conversar é que toda discussão que está ocorrendo lá está na mão da Vale o estado ele não se coloca para intermediar a situação é como é pior do que a raposa tomando ganho tomando conta do galinheiro é pior do que isso porque ou seja aquela que está provocando a empresa está provocando todo aquele problema é que está resolvendo e negociando com os moradores que vão perder muita coisa caso aquilo aconteça estão conduzindo as negociações então o estado também não se faz presente nessa discussão então eu acho que minimamente aqui nessa reunião de três horas nós produzimos aqui a partir das discussões que vocês fizeram quatro requerimentos que assim chegaram as informações para nós nós vamos passar para os sindicatos representando os vigilantes própria bendito deste problema que nós estamos vivendo para ajudar nessa discussão e vamos manter a nossa comissão à disposição dos vigilantes à disposição do sindicato para que ele possa inclusive fazer a conversa com a empresa que ela tem que entrar nessa coisa tem muita luta para fazer vocês viram que o que o subsecretário disse aqui no meu entendimento no meu modesto entendimento é que nós vamos ter mais demissões de vigilantes porque a tendência é eles retirarem e trocar pelo monitoramento por vídeo então nós temos muita luta para fazer ainda e vamos estar aqui ajudando vocês nessa discussão e a nós também então agradeço a presença de todos passo a palavra aqui para a professora Beatriz presidente da comissão obrigado gente eu quero primeiro parabenizar deputado Betão pela pela propositura dessa audiência essas audiências são fundamentais porque as audiências são a forma que as pessoas tem de trazer a sua demanda trazer a sua vida concreta para as discussões aqui na Assembleia Legislativa então Betão foi uma pauta importante parabenizar a cada um o Flávio nós já estamos há bastante tempo na batalha o sindicato também presente parabenizar a todos que permanecem nesse processo de luta em defesa do emprego mas também em defesa de um processo de segurança nas escolas estaduais a síntese que nós podemos fazer do governo Zema com este debate feito tantas vezes na comissão de educação mas com tantas outras pautas que nós enfrentamos aqui que nós estamos diante de um governo que promove o desemprego se nós falarmos de quase 700 vigilantes se nós falarmos dos trabalhadores da MGS fechamento de postos de atendimento se nós falarmos da educação integral com 9 mil trabalhadores em educação que não foram contratados e portanto o fechamento desses postos de trabalho com a drástica redução desse atendimento se nós falarmos que é um governo que você não vê política sobre geração de emprego nós deveríamos estar discutindo aqui a geração de emprego o fortalecimento das políticas públicas fortalecimento da educação pública fortalecimento do sistema único de saúde fortalecimento da prestação de serviços à população que precisa paga os seus impostos para isso mas nós estamos sempre numa pauta de enfrentamento às tentativas do governo de promover o desemprego essa é uma questão que ela é absurda é inexplicável porque é o governo que está promovendo o desemprego e eu quero fazer um alerta aos meus colegas de categoria que hoje estão na função de direção de escola porque este debate aqui vai bater no dia a dia do diretor da escola o que a secretaria está fazendo é ampliando a função de um diretor de escola que não tem a condição técnica de avaliar as questões relacionadas à segurança não tem a formação para isso nós professores não nos formamos para ter a avaliação sobre segurança para isso existem as áreas específicas os profissionais específicos o estado para fazer a gestão da política nessa área mas o governo está transferindo a responsabilidade da segurança para os diretores de escola sem dar as condições para isso a diretora da escola já enfrenta muitas questões no seu cotidiano porque a escola não é uma ilha ela está numa comunidade que tem as suas especificidades tem as suas dinâmicas tem os seus problemas aí a secretaria acrescenta para este diretor de escola cuidar de uma função que ele não tem que cuidar porque não é atribuição de um diretor de escola eu queria deixar esse alerta porque esse debate não é um debate exclusivo específico dos vigilantes que estão mobilizados é um debate que precisa ter o envolvimento dos mais de 3 mil diretores de escola porque isso vai bater na porta de cada escola que não terá eu estou avisando porque depois nós debateremos isso aqui não terá condições adequadas de fazer esse monitoramento esse gerenciamento a partir da escola em relação a segurança patrimonial e demais condições de segurança das escolas é um erro do governo Zema é um equívoco por parte da secretaria de estado da educação defender essa forma de fazer política e é por isso que nós da comissão de educação não desistiremos de debater esta questão porque isso é essencial nós estamos vivendo numa sociedade de muita intolerância de múltiplas violências isso se reflete no cotidiano do ambiente escolar mas quando você vê o estado não promovendo políticas que interrompam esse ciclo no ambiente escolar e retirar vigilância retirar segurança é não promover o estado por omissão ajuda para que esse ambiente de violência não seja combatido é gravíssimo nós estamos aqui há meses debatendo e de fato a ausência da interlocução porque vir aqui explicar não é para isso audiência pública é audiência para uma interlocução então continuamos continuaremos fazendo esse enfrentamento esse debate e essa denúncia mas eu deixo um alerta de que esse encerramento de contrato é a transferência como o governo está fazendo é a transferência da responsabilidade para o gestor da escola que vai ter mais um acúmulo exaustivo sem condições adequadas para cuidar de algo que nós não temos a formação e nem devemos ter a formação para isso para isso nós temos uma categoria profissional que cuida disso e para isso tem que ter o estado que cuide de políticas que se relacionem à segurança dos ambientes da população sejam as escolas sejam os postos de saúde de todos os ambientes em que a população tem o direito de estar segura a escola é muito importante tarefa do estado é protegê-la é dizer à sociedade que aquele lugar é tão importante que ele está protegido tem políticas públicas tem recurso financeiro é um lugar de credibilidade e a nossa tarefa como comissão é cuidar para que essa credibilidade seja mantida a despeito das outras questões que nós temos enfrentado de desqualificação da escola do diretor dos processos pedagógicos do orçamento da educação então reafirmo esse compromisso com vocês cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos permaneceremos nessa frente de batalha pelo tempo que for necessário convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos grácia para a próxima reunião estamos